Turma, vamos começar aqui mais uma sessão de mentoria, essa sessão que estava sendo muito esperada por algumas alunas, né? Que é como fazer um post criativo e atrativo. Gente, criar postagens atrativas, tá? O nosso foco aqui é o quê? Essas postagens criativas, essas postagens atrativas, é pra quê, gente? É pra que gerem o primeiro passo, né? É pra que a gente faça, é pra que a gente consiga com que as pessoas que estão lá no perfil do Instagram, que hoje, pra maioria dos lojistas infantis, é o local onde a gente consegue mais pessoas, é onde a gente consegue atrair pessoas pra nossa loja física, pessoas pro nosso site, pessoas pro nosso WhatsApp pra poder conversar e pra poder vender. Então, esse tipo de postagem que eu vou mostrar aqui pra vocês, o nosso objetivo aqui é que a gente consiga que esses seguidores, eles gerem o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? É de iniciar uma conversa. Esse tipo de post aqui é post que eu chamo de iniciadores de conversa, tá? Porque a gente já entendeu que é na conversa que a gente vende, tá certo? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que essa aula aqui, gente, é uma aula experimental da minha mentoria PAV, tá? Programa Acelerador de Vendas. E uma das formas de acelerar vendas é quando a gente aumenta o fluxo de conversas, né? Então, quando a gente aumenta o fluxo de conversas, a gente consegue atrair mais pessoas e essas conversas você precisa traduzir elas, você precisa conversar com essas pessoas, precisa mostrar lá os seus produtos, precisa desenvolver um atendimento pra poder vender. Então, basicamente, é o seguinte, a gente cria um post, a gente atraia essa pessoa, a gente conversa e a gente vende. Basicamente, a gente atraia essas pessoas com as suas postagens, tá? A gente aumenta o fluxo de conversa, porque quando a gente gera mais conversa, a gente consegue gerar mais vendas, beleza? Então, pra você poder gerar mais vendas, você precisa começar lá com os posts atrativos, certo? Então, tem alunas aqui, ó, por exemplo, tem alunas que estão aqui ao vivo, que elas já passaram pelo PAVE, tem alunas que estão aqui, que estão nessa turma do PAVE. Então, quem é do PAVE, esse daqui é um encontro extra, tá certo? Isso aqui é como se fosse um encontro extra. E quem não é do PAVE, quem nunca participou de uma mentoria comigo, está tendo a oportunidade aqui de estar ao vivo, entender como é que funciona, não somente a mentoria, que eu vou falar um pouquinho no final, como é que funciona esse programa, mas você vai entender aqui o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Seguinte. Muito mais do que atrair, as suas postagens, elas devem aumentar o nível de consciência do público e gerar desejo pelo produto em busca do primeiro passo para a venda, que é iniciar conversa. O primeiro passo para a venda é iniciar conversas. Lá no finalzinho da nossa apresentação vai ter um momento que eu vou mostrar para vocês algumas perguntas que os clientes fazem para você durante conversas, que são sinais, que sinalizam que essa pessoa está pronta para comprar, porque o cliente dá sinais que ele está pronto para comprar. Então, assim, gente, se você ainda não vende hoje o volume que gostaria, é porque provavelmente você ainda não sabe como é que cria esses posts atrativos, tá? Porque quando vocês entenderem aqui os segredos que eu vou mostrar para você desses posts atrativos, e já vou abrindo aqui um parênteses, não é nada de sobrenatural, tá? Não é nada de sobrenatural, são coisas simples, mas que você precisa ter isso em mente, desses segredos, para que você possa desenvolver os seus posts de uma forma organizada e numa rotina, tá? Numa rotina leve, numa rotina que não seja nada estressante para você. Mas é claro, o logista, ele precisa ser um logista inteligente, tá? Ele precisa ser um logista inteligente para poder entender como é que ele vai desenvolver essas postagens. Beleza? Eu queria perguntar aqui, gente, para vocês. Quem aqui já vende? Mara, eu já vendo. Ou, Mara, eu já vendo aqui, mas eu não vendo o quanto eu gostaria. Ou, Mara, eu já fiz aqui algumas campanhas, mas eu não estou conseguindo vender. Ou, Mara, eu já vendo bem, mas eu sinto que eu quero ir para um próximo passo, tá certo? Então, coloque aqui para mim, gente. Vocês já vendem? Quem aqui já vende? Porque quando você aprende, gente, a fazer esse tipo de post aqui, que eu vou mostrar para vocês, nessa sequência aqui, você vai conseguir identificar. Poxa, eu faço esse tipo de post, quando eu faço esse tipo de campanha, quando eu tenho esse tipo de rotina aqui, eu consigo vender de maneira previsível. Você consegue vender de maneira previsível. Por quê? Porque você vai identificar quais são os melhores posts para você, como é que a sua audiência responde em cada post, e aí você vai começando o quê? A criar mais posts daquele tipo. Então, é meio que tipo assim. Eu criei um post, eu sei que esse post aqui, ele me dá determinado número X de conversas no inbox. Se eu conversar com essas pessoas, eu tenho o meu atendimento, eu faço a sondagem, eu consigo fechar vendas. Então, é basicamente isso, porque você faz o post, você leva essa pessoa para conversar com você, seja no inbox, seja no WhatsApp, e você sabe que quando a pessoa está conversando com você, você consegue fechar vendas. Então, você entende que você consegue ter vendas de forma previsível, e isso te dá muito mais segurança, isso te dá mais tranquilidade para o teu fluxo de caixa. você sabe que nada melhor do que você começar um mês sabendo que você já tem o dinheiro para pagar todas as contas daquele mês. Olha que maravilha. Isso não dá uma folga assim? Nossa, que alívio. Nossa, eu saber que eu vou fazer ações intensas aqui esse mês, porque aí no próximo eu vou ter um alívio no fluxo de caixa. Eu não estou falando um alívio nas ações, tá? Agora, tem logística que não faz ações, que foge das ações, que não faz essas postagens, que não mantém frequência. Eu vou mostrar o porquê que é importante da gente manter frequência, tá certo? E o quanto isso impacta no seu faturamento. Beleza? Deixa eu ver aqui. Aline colocou aqui, eu vendo muito, pouco, eu vendo, mas quero vender muito mais, show de bola. Eu já vendo, mas quero escalar meu faturamento, show. Eu vendo, mas vendo pouco. Eu já vendo, mas quero aumentar o meu fluxo. Então, pronto. Para você que está vendendo pouco, fica aqui comigo, você vai entender esses segredos, tá? No final eu vou mostrar para você como é que eu posso te ajudar mais de perto. Para quem já vendo, para quem quer aumentar o fluxo, também fica aqui. Beleza? Então, gente, esse tipo de estratégia aqui é para você. Como é que você transforma post em conversa, e conversa em venda, tá certo? Então, isso serve aqui para você que tem um produto, que vende produto infantil. Não importa se esse produto é R$10,00. Ah, Mara, eu tenho um produto na minha loja que é R$10,00. Ou se você tem um produto na sua loja que é, tipo, R$1.000. Então, não importa. Esse formato aqui, ele vai funcionar para você, tá bom? Então, por isso que eu quis aqui fazer essa aula, para vocês entenderem como é que você faz esses posts para poder acelerar as suas vendas. Pensa comigo, gente. Cada post que você faz, você vai abrir conversas. Cada conversa que você abre é a oportunidade de você vender. É basicamente isso. É simples, né? É um funilzinho, mas é um funil muito simples. Tá bom? Combinado? Então, é o seguinte. Em outras palavras, gente, cada post tem a função de impulsionar o público a sair do ponto A em direção ao ponto B. O que é que você quer, gente? Você quer que as pessoas que estão seguindo você lá, as pessoas que estão só aqui, ó, olhando o seu perfil, elas saiam do ponto A aqui, que é olhando o perfil, e vão para o ponto B, que é comprando. É o nosso desejo, né? O desejo de todo logista. Principalmente a gente que trabalha com produto físico. Quem trabalha com produto físico precisa entender o quê? Que produto físico, ele precisa vender todos os dias. Ele precisa vender todos os dias. Então, tem muita gente que fica assim, mas no Instagram você não pode fazer um post para venda. quem não pode fazer um post para vender? Não, é 80% para poder você criar conteúdo e 20% de venda. Não, não é assim não. Eu vou fechar a minha loja 80% do mês, eu vou abrir só 20% do mês e nesses 20% do mês eu vou conseguir faturamento do mês inteiro. Não, não é assim não, tá? Então, como é que funciona? 80% de oferta indireta, né? Com contexto e 20% de oferta direta. Se a gente mudar um pouquinho dessa mentalidade, a gente já vai melhorar os resultados. porque, gente, eu já analisei centenas de perfis e a maioria deles ficam com medo de vender. Criam conteúdos, às vezes, de forma aleatória, criam conteúdos com tema que até tem a ver ali, né, com o infantil, mas não tem conexão nenhuma com o produto que quer vender. Então, não pode. Se você quer que a pessoa se apontuar, que a pessoa pare e fica só olhando o seu perfil e ela comece a comprar de você, você tem que começar o quê? A impulsionar esse público. E como é que a gente impulsiona esse público? Esse impulsionar que eu estou falando aqui não é somente com anúncios, tá? Mas é que esse post, ele tem que gerar esse desejo, tem que impulsionar, tem que empurrar a pessoa do ponto A para o ponto B. Então, como é que funciona o processo de compra hoje offline, né? Como é que é? A pessoa passa aqui da frente da loja, a pessoa vê uma vitrine legal, né, bonitinha, olha, a vitrine está legal, deixou entrar. Entra, pega na peça, conversa, né, atendimento ali, conversa e prova a peça, vê se ficou legal, pergunta quanto é, pergunta se parcela, como são as formas de pagamento, etc e tal, e vende. Basicamente é esse o processo de compra offline. Certo? Só que hoje em dia, a nossa maior atração é o quê? É o online. A nossa maior atração é o nosso perfil do Instagram. Então, o seu perfil do Instagram, ele funciona como a sua vitrine. Então, quando você não tem uma vitrine adequada, se você não faz posts atrativos, ou se seus posts, porque tem muito logístico que fala assim, mas eu posto todo dia, mas quando eu vou olhar o tipo de post, é um tipo de post totalmente sem conexão. Então, quando você não tem conexão com o que você vende, quando o assunto do post não se conecta com o público, quando o assunto do post não tem conexão com a oferta, gera uma desconexão. E quando a pessoa está desconectada, quando o nosso cérebro ele não encontra um caminho lógico ali, ele se desconecta, e quando você se desconecta, a venda não acontece. Então, não é difícil eu encontrar perfis dessa forma. Quando eu vou analisar, que eu vou olhar o tipo de postagem, então, a imagem em si não está atrativa, o conteúdo em si não está atrativo, porque a pessoa está tratando ali, não consegue levar essa pessoa aqui, do ponto A para o ponto B. E aí, é o que eu chamo do ciclo do post ignorado. Tem muita gente aqui que faz um post e é ignorado. Às vezes, perde o dia inteiro se concentrando no tema. Mas eu vou falar sobre o quê? Qual é o tema do post? E aí, perde o dia inteiro só pensando no tipo do tema. Qual é o tema que eu vou falar? Ah, eu não sei, eu falo sobre A, eu falo sobre B, eu falo sobre vestido, eu falo sobre conjunto, eu falo sobre amamentação, eu falo sobre alimentação, eu falo sobre introdução alimentar, eu falo sobre fralda, eu falo sobre isso. Porque, gente, vamos combinar se tem uma coisa que não falta no mercado infantil, no nosso nicho para vender produto infantil, se chama tema. O tal do tema, ele não falta. Porque se tem uma pessoinha que precisa aprender muita coisa ao longo, desde o momento que sabe da gestação e vai para sempre, meu filho já tem nove anos, meu Deus do céu, cada vez eu estou aprendendo. Eu digo que, uma vez eu vi uma frase de um psicólogo e ele falou assim, que filho era igual a jogar videogame. Cada fase é mais difícil. E eu digo, eita Deus, então a gente está sempre aprendendo coisa nova a cada fase que o nosso filho está. Então, se você vai se concentrar somente no tema, você vai perder muito tempo. Outra coisa do post, do ciclo do post ignorado, ele não tem contexto. o lojista simplesmente bota lá a foto, olha que look lindo, não gera contexto, não conversa com esse público, não entende o que ele está passando, qual é o momento, o que está acontecendo na vida dele ou o que está acontecendo aqui fora, quais são os momentos, o que eu posso encaixar aqui atualmente num contexto para poder oferecer esse produto. Outra coisa que eu vejo demais é falta de oferta. e quando eu falo de oferta, eu não estou falando simplesmente assim de dar um desconto, eu não estou falando de às vezes fazer um bônus, às vezes fazer um combo, mas tem gente que não oferece o produto do post. Não oferece, não diz assim, nós temos esse produto aqui para vender. Outra coisa, não tem CTA, o que é CTA? É a chamada para ação. O que é a chamada para ação, mano? É quando você chama, você convida esse seguidor para poder conversar com você, para tomar uma ação. Você quer que essa pessoa o que, gente? Venha comprar de você. Como é que essa pessoa vai comprar? Conversando com você. Ora, se eu não chamo essa pessoa para conversar comigo, se eu não chamo essa pessoa para estar no inbox, se eu não chamo essa pessoa para estar no WhatsApp, para ela tirar as dúvidas dela sobre o negócio, sobre o produto, sobre a loja, como é que entrega, como é que paga, como é que faz para ver, como é que devolve. Se eu não chamo ela para conversar, as chances de vender são muito menores. São muito menores. Então, eu quero que você já faça uma reflexão aí, dá uma olhada para quem não estiver usando o celular para estar aqui ou que estiver podendo abrir o Instagram no computador. Se você puder abrir o seu Instagram nesse momento, eu queria que você desse uma olhada nos seus posts e fizesse essa atividade agora. Olha aí, você tem contexto? Qual é o contexto que você está apresentando aí no seu post? Você conta alguma história lá no seu post que leve a pessoa a sentir desejo? Qual a oferta que você tem hoje? Qual a oferta que você tem hoje para oferecer? Coloca aí para mim. Mara, hoje a minha oferta é essa. Leia aí o que você está escrevendo no seu post. Você bota assim, nós temos esse produto para vender. Aqui na loja nós temos vários modelos. Os melhores brinquedos de papel, os melhores brinquedos educativos nós temos aqui. Olha, aqui vai ser muito prático, tá? Aqui é muito prático aqui, então vocês vão olhar bastante para o perfil do Instagram de vocês hoje para vocês identificarem algumas coisas. Então, CTA tem que ter lá, olha aí o post de vocês, vocês estão chamando as pessoas para conversar com vocês no inbox? Vocês estão chamando a pessoa para clicar lá no link do WhatsApp para conversar com você? O seu perfil do Instagram tem o link para o WhatsApp? Esse link está funcionando? Uma coisa que eu vejo muito quando eu estou analisando perfil é o link está quebrado, o link não está funcionando, vejo muito isso daí ia acontecer, mas muito. Então, esse é o ciclo do post ignorado e esse aqui é o ciclo do post que vende. Qual o post que vende? Quando você cria um post atrativo que esse post gera um impacto, esse impacto gera conversa e essa conversa gera venda. É isso aqui, gente, é simples. Post atrativo gera conversa que a conversa gera venda. E esse ciclo serve para todos os tipos de produtos infantis, dependendo do valor dele. Se você vende produto de R$10, esse ciclo vai funcionar. se você vende produto de R$1.000, esse ciclo também vai funcionar. Então, gente, você já deve ter visto ou feito ou visto por aí vários tipos de postagens. A gente conhece os tipos de postagens que tem no Instagram. A gente pode fazer uma foto única, a gente pode fazer um meme, a gente pode fazer um post em lista, a gente pode fazer uma frase motivacional, pode dar um print do Twitter, do Twitter, o pessoal printa muito do Twitter, coloca, fazer um carrossel, pode fazer vídeos, pode fazer rios, vídeos de mais de um minuto, pode fazer os rios, pode fazer lives. Então, você já deve ter feito aqui vários desses aqui. Tem algum aqui que você não fez? Você olha assim seu perfil e faz, poxa, no meu perfil não tem um conteúdo de lista, poxa, no meu perfil não tem print do Twitter, poxa, no meu perfil não tem um rios, no meu perfil não tem um vídeo de mais de um minuto. Você consegue enxergar essas coisas no seu perfil nesse momento? Dá uma olhada aí, fala aqui para mim. Era algo bem dinâmico aqui, hein, gente? Quero vocês aqui comigo, acompanhando aqui. Então, olha o seu perfil e vê, poxa, está faltando isso, está faltando aquilo. Aqui são alguns, tem outras coisas aqui para você fazer também. Aqui foram algumas, porque tem muita gente que reclama assim, mas eu não tenho criatividade. Gente, o que não falta é inspiração no próprio Instagram. Olha, print do Twitter ainda não fiz. o meu perfil não tem carrossel. Carrossel, gente, é um dos principais, a gente vai ver aqui no final, o carrossel é um dos principais tipos de post para você usar hoje em dia. Carrossel é um dos post principais para usar hoje em dia. Todo logístico aqui, se você não tem carrossel, se mais alguém aqui não tem carrossel, tem que ter carrossel. Agora, não é qualquer carrossel, está certo? Não é qualquer carrossel, tem que fazer um carrossel de qualquer forma. Tem que estar na estrutura e vocês vão ver que é a estrutura desse post também aqui nessa aula aqui de hoje. Então, gente, mas é o seguinte, na verdade, todos esses modelos aí se resumem em apenas duas, que é a oferta direta e a oferta indireta. Ponto. Todos esses modelos aqui, eu posso fazer uma foto única, oferta indireta. Eu posso fazer um meme e desse meme eu trazer a pessoa para uma oferta indireta. Eu posso fazer um post de lista e trazer essa pessoa para uma oferta indireta. Eu posso fazer uma frase motivacional e no final eu colocar lá uma oferta direta. eu posso fazer um print do Twitter e também fazer a pessoa refletir sobre alguma frase que eu coloquei lá e na legenda eu colocar a minha oferta direta. Eu posso fazer um carrossel, eu posso fazer qualquer coisa que você faça aqui, qualquer modelo desse daqui, você só tem duas coisas para fazer. Ele se resume em apenas duas coisas. A oferta direta e a oferta indireta. Então, quando você for fazer um post, você vai pensar qual é a oferta que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma oferta direta ou eu vou fazer uma oferta indireta? Ah, eu vou fazer uma oferta indireta. Beleza. Agora, qual o modelo que eu vou usar? Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Uma oferta direta ou uma oferta indireta? Qual o modelo que eu vou usar? Pronto. A gente já começa a destravar aqui algumas coisas. A gente já começa a destravar aqui. Então, quando você faz uma oferta direta, você está levando a pessoa direta ao ponto. É aquela oferta básica, né? Ó, essa semana, combo X. Três, leve três, pague dois. Produtos de um a três anos estão com um X% de desconto. Nas compras, acima de 200 reais, 250 reais, ganha produto tal. E a oferta indireta, ela vai conduzindo ao ponto. A oferta indireta, a gente usa muitas listas, a gente trabalha muito carrossel, em oferta indireta, onde a gente vai construindo, onde a gente gera um contexto e vai construindo ali, conduzindo a pessoa aonde? A sair desse momento aqui que ela está só olhando o perfil, consumindo conteúdo para ela comprar. Esse é o nosso objetivo. Cada post tem essa função. Então, a oferta direta, ela vai o quê? Direto ao ponto. Pá! Oferta de hoje, X, oferta relâmpago, pá! E a oferta indireta, ela conduz ao ponto. A oferta indireta, ela fala com quem? Ela fala com quem já está pronto para comprar. Tem gente que já está pronto para comprar. Só está esperando uma oferta. Tem gente que já estava pesquisando sobre determinado produto. Estamos no inverno. Tem gente que está pesquisando aí conjunto de moletom. Se você faz uma oferta de um combo, traz conjunto de moletom por X reais. Essa pessoa já está procurando isso. Então, você vai atingir esse tipo de público. Só que, a quantidade de pessoas, quando a gente olha para um funil de vendas, a quantidade de pessoas que elas estão prontas para comprar é sempre menor. Sempre vai ter mais pessoas que estão aleatórias. Então, quando você trabalha 80% do seu perfil de oferta indireta, você vai conduzindo essa pessoa ao ponto. Cada tema que você faz, você faz esse impulsionamento. Você impulsiona essa pessoa a conhecer mais sobre o seu produto, conhecer mais sobre a sua loja, a saber mais sobre como é que você funciona, a aumentar a confiança, aumentar a sua autoridade. Então, você vai conduzindo ao ponto. E a oferta direta não, ela já é direta. Está fazendo sentido, gente, para vocês aqui? O Renato colocou aqui. Tem um rios, carrossel, dica de filme, tentando vários para chamar a atenção. Por exemplo, dica de filme. A dica de filme, Renato, dica de filme, eu vejo muita gente fazendo assim, a receita do dia. Beleza, nada contra, entendeu? Mas gera vínculo. dica de filme, por exemplo, saiu, sei lá, quantos meses atrás, aquele filme novo do Spider-Man, do Homem-Aranha. Tá. Então, se você tem na sua loja um calçado do Homem-Aranha, dá a dica de filme do Homem-Aranha, mas fala do calçado do Homem-Aranha. Entendeu? Então, tem que gerar essa conexão. Ah, vou falar sobre a receita. Beleza. Mas, o que você vai usar naquela receita ali que você vende? Você vende a colher? Você vende o bowl? Você vende a massa? Você vende os ingredientes? O que é que você vende? Tem que ter conexão, porque senão, vai ser um post que simplesmente você perdeu o tempo para fazer. Ora, a maioria das lojas reclama, ah, Mara, eu não tenho tempo para fazer post, eu não tenho tempo para fazer post. Aí, você vai perder tempo fazendo um post que não leva a pessoa para lugar nenhum, que não impulsiona ela a sair do ponto A para o ponto B? Não faz sentido. Não faz sentido a gente perder esse tipo de tempo. Entendeu? logo hoje muito precioso o nosso tempo. Então, cada postagem que você for criar hoje, você tem que pensar de forma inteligente. Beleza? Está fazendo sentido, gente, para vocês? Manda aqui para mim, tá? Outra coisa, tem um detalhe muito importante, gente. Em cada post é preciso reafirmar o seu posicionamento. seu posicionamento. Então, vamos lá. Se uma loja, ela se posiciona como uma loja de grife. Me posiciona como uma loja de grife. A qualidade da imagem, vou abrir aqui um parênteses, A qualidade da imagem, gente, é para qualquer tipo de negócio, independente se o seu produto é 10 reais ou se o seu produto é mil. Você tem que ter imagem de qualidade. Imagem não pode estar turva. Não pode estar turva. O Instagram, ele detecta quando a sua imagem é ruim. Imagem ruim, o Instagram entende o seguinte, imagem ruim, experiência ruim para o usuário. Eu não quero que o meu usuário tenha experiência ruim. Esse post aqui eu não vou entregar. Aí vem um monte de lojistas, Mara, mas eu posto todo dia. Quando eu vou olhar, as imagens estão ruins. As imagens estão turvas, não são nítidas, de baixa qualidade. Quando a qualidade é baixa, você pode postar 500 vezes. O Instagram vai esconder seu post, porque ele não quer que o usuário dele tenha experiência ruim. Ora, se a gente começar a ver um bocado de coisa feia, um bocado de coisa ruim no Instagram, as imagens ruins, o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, sair do Instagram. Os usuários vão começar a sair do Instagram e é tudo que o Instagram não quer. E nem a gente, né? Então, se você quer que a pessoa continue no seu perfil olhando, cuide, zele do seu perfil com a imagem de qualidade. Então, vamos lá. Eu me posiciono como uma loja de grife. Eu vendo produtos de grife, de marcas, pode ser nacionais, pode ser importada, e tal, mas a qualidade da imagem, ela precisa passar a qualidade do produto. O local onde essa foto é tirada precisa reafirmar o posicionamento. Então, se eu tenho produto de grife, vou procurar tirar essas fotos em um local onde tem um lustre bonito, uma parede bonita. Eu não posso, se eu vou para um gramado, eu vou pegar um gramado verde, aí eu vou para um gramado, vou tirar uma foto no gramado, e o gramado está todo amarelado. Ou tem gente que tira foto com o guarda-roupa atrás. Ou tira foto em uma parede, que a parede não está legal. Então, gente, a qualidade da imagem. Imagem é tudo, né? Tem um comercial que dizia, né? Imagem é tudo. Imagem é tudo. Se você ver um produto amassado, você olha para aquele produto, você não consegue imaginar aquele produto no seu filho. Agora, se você ver uma imagem de uma criança vestida, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Se você ver uma imagem de uma criança vestida aqui, eu ampliei aqui, a imagem não ficou muito boa, não, porque ela está muito pequenininha aqui. Mas se você ver a imagem de uma criança vestida é diferente. Você consegue ver aqui onde é que fica a manga, onde é que fica a altura do vestido. É diferente quando você vê, certo? Então, tem que ter muito cuidado com a imagem que você vai passar. poxa Mara, meus produtos são lindos. Quem vê pessoalmente acha lindo, mas eu não consigo, as pessoas não me procuram no Instagram, ninguém me chama no inbox, ninguém me fala nada e tal. Vamos rever, gente. Não é só frequência de post, a qualidade desse post, essa qualidade está sendo passada na postagem? Você está fazendo aqui a oferta lá? Você está gerando um contexto? Você está fazendo CTA? repito, como é que você quer que a pessoa chame você no inbox, conversa com você no WhatsApp se você não convida essa pessoa para chamar? Você gosta quando alguém vai na sua casa sem ser convidado? Simplesmente chegou lá, é, tudo bom, cheguei para almoçar. Não, as pessoas, normalmente, não é, gente? Normalmente, as pessoas para ir na casa de alguém, elas avisam ou esperam receber um convite para poder ir. então, não espere que os seus seguidores vão lá no seu inbox sem você chamar. Seu perfil do Instagram tem que ter mensagem no inbox todo dia. Ó, se você não tem, no mínimo, tá? No mínimo, umas 10 pessoas chamando você no inbox todo dia, você tem um problema muito grave de estratégia aqui dentro do seu perfil. Você tem um problema muito grave de estratégia dentro do seu perfil. você precisa ter essas pessoas chamando você lá no inbox. E é por isso, gente, que, ó, o logista, ele só consegue fazer um posto atrativo se ele entender toda a estrutura do seu negócio. Qual é a estrutura, Mara? É um mapa. Existe um mapa do logista infantil. Então, é o quê? Você entender o seu nicho. Decidi, Mara, vender aqui. Então, Renato, calçados. Mas são todos os tipos de calçados? São todos os tipos de calçados que eu vou vender aqui, todo tipo? Então, eu vendo determinados tipos de calçada, determinadas marcas. Beleza, quem é o público dessas marcas? Quem é o público que vai comprar esses produtos aqui? Beleza, eu preciso entender esse público. Eu preciso fazer compras de acordo com o meu público e não de acordo com o que eu quero, com o que eu gosto, com o que eu acho bonito, com o que eu gosto que o meu filho vista. Vão ter pessoas que vão estar de acordo com o que eu gosto, com o que o meu filho veste? Vão. Vão estar. mas é todo mundo assim? Não. Lá na minha loja eu comprava determinado tipo de roupa que eu olhava fazendo uso nunca isso, mas meu público usava. Aí eu vou deixar de comprar porque eu achava feio ou eu não usaria aquele tipo de coisa? Não, eu compro. Por quê? Porque não é para mim. O negócio é seu, mas o produto não é para você. O produto é para o cliente. Precificação. Ah, Mara, eu simplesmente peguei e multipliquei por dois. Ah, Mara, mas eu somei, eu pago só cinquenta e poucos reais, minha despesa é quase nada. Vou só multiplicar aqui por dois. Bé, tem gente que botou oitenta por cento de cima. Bé, não é assim que a gente multiplica, não é assim que a gente precifica. Não é? Porque se a gente precifica errado, a gente vende, 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 chega no final do mês e não sobra dinheiro. Porque não tem lucro. Aí vem para as estratégias de venda. Criar um posto atrativo faz parte aqui, da estratégia de venda. É uma das estratégias de venda. Você pode ter várias, várias, tá? E, gente, tem que ter várias estratégias. Você não pode ficar só com uma, não. Tem que ter a estratégia oficial. Então, por exemplo, essa estratégia do posto atrativo aqui é uma estratégia oficial, que você pode usar todos os dias, todos os meses. Você pode ter uma rotina. Eu posso fazer outras coisas, mas isso aqui eu não posso deixar de fazer, porque isso aqui é oficial. Então, quando eu entendo que a estratégia de venda é fazer um posto atrativo, aí sim eu venho para o Instagram, vou trabalhar meu perfil. Aí, desse meu perfil, eu vou criando mais conteúdos. Por quê? Eu tenho essa estratégia oficial, que é o posto atrativo. À medida que eu vou fazendo esses posts, eu vou entendendo mais sobre o meu público, eu vou tendo insights, eu vou vendo as informações, eu vou vendo o que as pessoas gostam mais do que elas não gostam, e eu vou desenvolvendo novos conteúdos. E aí, novos formatos, não é? E aí, usando novas funções que o Instagram bota todo dia, é uma benção esse Instagram, é toda novidade, derruba o alcance, lá vai aquela confusão toda. E como é que a gente escala? Opa, identifiquei que esse meu post aqui é atrativo, deu top, deu bom demais. Como é que a gente escala? A gente escala com anúncio. Então, existe um mapa. Agora, tem gente que manda mensagem para mim, Mara, poxa, o que foi? Faz uma semana que eu comecei a vender. Gente, tem muita gente desesperada, muita gente ansiosa, tem muita gente ansiosa, tem muito lojista que vê uma loja que já está há cinco anos, seis anos no mercado, faturando bem, ela acha que vai abrir uma loja hoje e vai faturar milhões para um dia para a noite. Aí, abre o perfil, faz compras, sem, no gosto dela, não faz pesquisa de público nenhum e tal, aí abre o perfil do Instagram e começa a postar lá, e fala, Mara, eu estou com problema nas minhas vendas. Eu disse, beleza, me conta mais um pouquinho. Não, o meu problema é o meu Instagram. Seu problema não é seu Instagram, gente, porque se você não tem estratégia de venda aqui, você não sabe as campanhas, criar uma campanha aqui, usar os posts atrativos para divulgar essas campanhas aqui, o seu perfil do Instagram, você não vai saber divulgar nele, porque o Instagram, ele é apenas o reflexo do seu negócio. Se você sabe o que você faz no seu negócio, você sabe o que você posta no Instagram. Agora, Mara, eu não sei o que fazer no meu negócio, eu não sei como é que eu vender, eu não sei como é que eu compro, eu não sei nem com o que eu estou falando, quem é o meu público, Mara. Aí, seu Instagram não vai para frente, seu perfil não vai para frente, porque se você quer atingir o público certo, você tem que entender quem é esse público. Tem gente aqui que está, putz, é isso, gente. Então, não adianta você achar que o seu problema de venda é o Instagram. Não, o problema de venda é a estrutura do seu negócio. Não é só postar todos os dias, não é só manter frequência, não é só comprar, não é só precificar, não. Tá bom? Então, tem que ter tudo isso daqui. Agora, existem duas formas para atrair a atenção das pessoas. Preste bem atenção nisso daqui, gente. Duas formas para atrair a atenção das pessoas. Quando você fala sobre problema, quando você fala sobre oportunidade para o público, não para você, não do seu problema, não da sua oportunidade, mas é o problema e a oportunidade do público. o foco é neles. Você já vira aí algum post assim? Não é sobre você, é sobre os seus clientes. É sobre os seus clientes. É sobre se colocar na posição do outro. Só que, gente, vocês, a maioria que está aqui é mãe. A maioria das pessoas que estão aqui, elas consomem os próprios produtos que vendem. Então, você é um dos perfis. Não é que só tem pessoas como você, tá? mas você é um dos perfis. Então, se você usa o produto que você vende, qual é o problema que esse produto resolve? Fala desse problema, fala dessa oportunidade para o público. agora aqui, duas formas de atrair a atenção, quando você falar de problema ou quando você falar de oportunidade. Agora, o formato que você vai apresentar esse problema e essa oportunidade, aí tem vários. Aí pode ser foto, pode ser meme, lista, frase, print, carrossel, vídeo, rios. O formato que você vai apresentar aí é que tem vários. Mas foca nisso. Problema e oportunidade. Problema e oportunidade. Problema e oportunidade. Oferta direta ou oferta indireta. Problema e oportunidade. Problema e oportunidade. Ok. Agora, qual é o formato que eu vou fazer? Tá? Agora, tem gente que fica. Qual é o tema? Qual é o tema do post? Agora, eu faço uma lista? Eu faço um carrossel? Eu faço um vídeo? Não. Eu vou falar sobre um problema ou sobre uma oportunidade? Eu vou falar uma oferta direta ou uma oferta indireta? Quando a gente tá falando oferta indireta, normalmente a gente fala de problema. Porque você vai conduzindo a pessoa. Tem gente que nem sabe do problema que existe. Quando você fala de oferta indireta, você vai direto ao ponto, normalmente a gente fala de oportunidade. Porque toda oferta direta é uma oportunidade. Oportunidade, 50% de desconto. Oportunidade, como tal. Oportunidade, X, Y, Z. A oferta indireta vai conduzindo a pessoa ao ponto. Quando a gente fala de problema, necessidade, dor, tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Aí tem gente que acha que, Mara, o problema do perfil é porque ele não é bonito. Realmente, gente, se você quer vender produto infantil, você tem um perfil feio, não é agradável, né? A gente não gosta de coisa feia. Instagram é rede social altamente visual. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão do post, visualmente falando. Mas não é só ah, porque meu post é feio. meu post fosse bonito. Gente, eu já tive uma aluna na mentoria que ela era design. O perfil dela era a coisa mais linda do mundo. Era uma obra de arte. Porque ela era design. Ela criou pra ela um mascote. Era uma coisa linda. Mas não vendia. Mas não vendia. Entendeu? Então, não é só o design. Não é só o design. Não é só a beleza. É a estratégia. Com o que eu tô falando? Qual o problema? Qual a oportunidade? Por exemplo, deu um exemplo aqui do filme do Homem-Aranha. É uma oportunidade. Você gera um conteúdo sobre o filme do Homem-Aranha. É a oportunidade de você oferecer a bendita da sandália do Homem-Aranha. Teve uma que eu comprei ano passado, uma sandália do Homem-Aranha que vinha com a mochila, que vinha com bolsa. Né? Tem peças que vêm com máscara, peças que vêm com bolsa. Se não vier, gente, compra a bolsa. Vai num Shopping da vida. Vai num Shopping da vida. Gente, essa semana... Eu sempre ouvi falar da Shopping e da Shopping. Uma vez eu baixei o aplicativo da Shopping. Mas o aplicativo da Shopping, o site da Shopping em si, ele é muito poluído. Você já prestou um nome nisso? É muito poluído, gente. Visualmente falando, muito poluído. É aquele que me dá uma agonia no juízo. Então, eu criei uma repulsa do bendito do Shopping. Quando foi essa semana, conversando com as amigas minhas, me amaram, mas os preços lá são bons, não sei o quê. Gente, eu entrei, eu comecei a ver tanta coisa que eu disse, meu Deus, minhas alunas precisam vir aqui. Então, gente, tem muita oportunidade lá de você comprar bolsa, de você comprar óculos, de você comprar relógio, de você comprar várias coisas para você poder, às vezes, dar de bônus e, às vezes, incrementar o seu look. Vender já completo. Esse conjunto aqui, a sandália do Homem-Aranha junto com o relógio do Homem-Aranha. Às vezes, as empresas já mandam pronto. Em vez de você esperar que o fabricante mande pronto, faz você o seu combo. Ah, meu Deus, lá vai eu já falando de outra coisa aqui. Quem pegar essa, viu, faz, aplica, depois me conta o resultado. Mara, eu não entendi em relação de problema, oportunidade, oferta indireta e indireta. Gio, Gisele, né? Gisele, seguinte, problema, oportunidade. Quando a gente está falando de um problema, a gente trabalha muito com oferta indireta, que a gente vai conduzindo. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, daqui para o final, vou dar um exemplo prático, você vai entender melhor. Mas a oferta direta, ela é o quê? Ela conduz ao ponto. Beleza? Ela vai conduz. Então, aqui eu preciso de um texto maior. Eu preciso gerar um contexto para essa pessoa aqui para ir conduzindo ela, mostrar a ela que o problema que ela tem hoje, o meu produto resolve. Então, é uma oferta indireta, vai conduzindo ao ponto. Eu falo de problema, eu falo da necessidade, eu falo de uma dor, eu falo de um desejo. Agora, quando eu trabalho com oportunidade, é mais uma oferta direta. Porque o que é uma oferta direta? Você vai direto ao ponto. Combo, leve três e pague dois, 50% de desconto, 20% de desconto, se compro acima de 500 reais, ganho XYZ, sandália do Homem-Aranha só essa semana com um relógio. É tanto. Então, isso é oportunidade. Poxa, sandália do Homem-Aranha. Nossa, a do meu filho está ficando perdida. Olha, já que está com relógio, vou comprar. Oportunidade. Tem gente que já está procurando essa oportunidade para comprar e tem gente que não está nem aí, nem passou pela cabeça para comprar, mas como tem oportunidade de um relógio, poxa, meu filho está querendo um relógio, vou comprar. Entendeu? Renato, esse tipo de problema aí, ou você caça outro fornecedor, o Renato colocou aqui, este ano tive problema para comprar botas infantis, fornecedores estão sem mão de obra para produzir. Esse é o problema. Isso aqui está até com carro, o Renato. Carro também, está faltando carro novo no mercado. Por isso que os carros seminovos subiram tanto de preço. Por quê? Porque não tem peça, não tem mão de obra para produzir, não tem peça. Então, o que acontece? Isso daqui, gente, quando vocês identificam isso daqui, vocês têm que fazer antecipação. Então, por exemplo, antecipação, quem puder já faz antecipação, já faz compras e mesmo que seja agendada, no dia das crianças, para o Natal, as compras elas precisam ser antecipadas e você identificar se o fornecedor está desse jeito para você caçar outro tipo de fornecedor. Vai em busca de outro fornecedor. Tá bom? Isso aí também é uma boa. Vai comprar porque senão vai ficar sem. Isso aí é uma boa também. Se você não comprar agora, quando começar a aumentar mais as chuvas agora, porque o inverno começou ontem, então vai ficar sem bota. Então, vamos lá, vamos comprar. E você pode até falar, Renata, assim, não é papo de vendedor, porque literalmente não é papo de vendedor, que a gente sabe que tem muito vendedor que fala, você não comprar vai ficar sem, tal, tal, você fala, não é papo de vendedor não, é sério, a gente está com problema, a gente não tem previsão de chegar, então compra agora. Beleza? Então, problema ou oportunidade. Agora, Mara, como é que faz esse post? Como é que eu posso fazer esse post? Quatro perguntas, tá? E aí, eu quero que você anote. Cadê seu papel aí, caderno? Anota isso daí, tá, gente? Quero uma coisa bem prática aqui. O que você vende hoje? Eu vendo calçado. Não, você não vende calçado. Você vende conforto para os pés, você vende proteção para os pés, você vende status para a criança que quer estar com um calçado do Homem-Aranha. Não peguei o Homem-Aranha aqui para Cristo, né? Então, o que você vende? Eu vendo moda, ai, Mara, eu vendo roupa. Não, você não vende roupa, você vende estilo, você vende elogios. Essa semana, eu estava conversando com uma aluna da mentoria e ela falando isso, né? Que tem uma cliente dela que compra muito dela. E ela falou assim, Mara, ela compra muito, mas não é uma pessoa que tem, assim, não é uma pessoa que tem muitas condições, não é classe B, classe A, classe B, mas o que ela mais gosta na vida dela é ver a filha dela bem vestida. Então, para esse tipo de público, o que você vende para ele? Você vende elogios. Você vende bem-estar e você sai de casa e seu filho está arrumado. Você vende chegar no parquinho, nossa, como ele está bonito hoje. A criança se envaidece, a mãe se envaidece. Então, você vende elogios, você vende estados, você vende desejos. Está certo? Então, vamos pensar um pouquinho, assim, mais fora da casinha. Não pensar, ah, o que você vende? Vende moda. Toda vez que eu pergunto, o que você vende? Estou vendo moda infantil de 1 a 10 anos. Mas que tipo de moda? Que tipo de roupa? Para que tipo de produto? É para quem? Tá? Então, anota aí, o que você vende? Segunda pergunta, quem você quer que veja seu post? Normalmente, eu pergunto assim, qual o seu público? E muita gente fica, ah, mas eu não sei. Mudei a pergunta aqui hoje. Quem você quer que veja seu post? Quem é? Idealiza aí. Sabe aquela cliente top que compra em você? Compra com uma frequência grande? Compra uma quantidade legal? O ticket médio dela é bom? Ela não chora? Ela não pede desconto? O que você quer que veja esse post? O que essa pessoa tem? Como é que essa pessoa é? Qual a idade que ela tem? Qual a idade dos filhos? Você tem que entender, gente, com quem você está falando. Porque se eu não sei quem é que eu quero que veja meu post, eu vou falar com qualquer pessoa. Aí eu começo a atrair qualquer pessoa. E qualquer pessoa eu não compro. Eu só compro o público certo. Reforçando, qual ou quais os problemas da sua loja ou do seu produto solucionam? Quais são os problemas que eu soluciono? Por que eu tenho que comprar um brinquedo de papel ao invés de um brinquedo de plástico? Por que eu tenho que comprar um brinquedo educativo ao invés de comprar um boneco do Homem-Aranha? Por que eu tenho que comprar um vestido na sua loja ao invés de comprar na loja vizinha? Essas coisas têm que fazer parte do cotidiano de vocês. Vocês têm que entender isso daqui. Se você não entender essas perguntas aqui, você não vai conseguir fazer um post atrativo. Porque, reforçando, não é só imagem. Não é só imagem. Estratégia. Outra coisa, qual o teu diferencial hoje? O que é que te faz ser única? Ah, Mara, comparado com o Brasil, não sei. Não, comparar com o Brasil, não. Comparar aí no teu bairro. Você vende só no seu bairro? Comparar na tua cidade. Na tua loja. Olha pra loja do vizinho, olha pra tua. Qual o teu diferencial? O que é que faz você ser única? Tem algum cliente que chega assim pra você e faz, olha, eu prefiro vir comprar aqui do que em comprar em fulano. Por isso, 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 isso e isso. O teu cliente te dá muitas vezes o teu diferencial. Mara, por que eu tenho que saber o meu diferencial? Porque você tem que bater em cima disso. E quando eu falo de bater, é que você tem que estar falando. Gente, eu falo sobre isso, a minha loja é boa, a minha loja é boa por isso. É por isso que você tem que vir aqui, porque aqui, só aqui na loja você encontra isso e isso e isso. Eu falava muito lá na loja, um dos problemas, né, que o meu público tinha é o quê? Que é mãe de menino. Eu sou mãe de menino, então, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tinha muito problema pra poder achar coisas pra ele. Eu me lembro que eu cheguei numa loja, morava em Natal, uma loja muito famosa, assim, de enxoval. Aí eu cheguei e disse, ah, eu queria escolher aqui um papel de parede. A menina me deu três, gente, três catálogos, assim, quatro dedos de largura assim, em cada catálogo. E eu cheguei com barrigão, ela não perguntou pra mim se ela era menina ou se ela era menina, ela simplesmente botou os catálogos na minha frente. E eu comecei a passar, passei o primeiro catálogo, passei o segundo catálogo, passei o terceiro catálogo, passei o quarto catálogo, tudo de menina. Tudo. E eu na esperança de achar as coisas de menina. Aí eu, a loja tava um pouco cheia, as vendedoras tão de um lado pro outro, eu tava lá num canto. Aí eu cheguei assim pra vendedora, eu disse, vem cá, você tem nada pra menino, não? Todos esses catálogos aqui é de menina. Aí ela, ah, tem, pra menino tem esses dois aqui. Dois. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí teve que escolher um, né? Eu escolhi um lá, o do safári lá na época. O que que eu entendi, a lei? Toda loja que eu chegava, coisa de menina, era um horror de coisa de menina. Coisa de menina não tinha quase nada. Quando eu montei a minha loja, eu disse, ah, esse problema aqui não vai ter, não. E aí eu investia muito nos produtos de menino também. Ah, eu deixei de investir no de menina? Não, mas eu investia também no de menino. Eu pensava fora da casinha. Eu não me contentava só com o que a fábrica me mandava ali, só com o catálogo que a fábrica me mandava. Eu recriava ali, eu ia atrás de mais coisa. Então, quando a mãe de menino chegava, eu sabia que era o meu diferencial ter mais peça de menino. Quando a mãe chegava lá na loja, que era mãe de menino, e principalmente se ela tivesse dois ou três meninos, assim, aí eu já chegava logo, já falava, ó, mãe de menino, né? Você sofre, né? Pra achar peça, pra achar roupa. Aí ela, menina, pois não é? Pronto, já, ó. Conectei com ela. Por quê? Porque eu falei de um problema. Aí ela, menina, pois é, é tão difícil, né? A gente acha as coisas pra menina, tudo igual, tudo igual, pois é, mas aqui na loja não é tudo igual, não. Se você quiser ir pra tal canto, tem assim, tem assim, tem assim, tem essa cor, tem essa, essa bermudinha que tem esse detalhe, essa camisa que tem esse detalhe. Ela, nossa, como aqui tem coisa, só vou vir comprar aqui agora. Beleza. Pronto, ganhei a cliente. Quando é que essa mulher vai rodar? Ela não ia mais rodar a loja. Ela já ia direta pra loja. Se ela não encontrasse o que ela quisesse lá na loja, ela ia pra outro lado. Mas em primeiro lugar na mente dela tava gente. Por quê? Porque eu gerei a conexão. Falando do quê, gente? Do problema. Se você faz isso presencial, você pode fazer isso online. Você pode criar um conteúdo hoje dizendo, você é mãe e sofre procurar peça pro seu filho, não encontra com facilidade. Mas aqui não. Aqui não vai acontecer isso, não. Aqui não. Aqui não é assim, não. Aqui você encontra. Então você traz um alívio mental pra essa mãe. Nossa. Agora, quando eu for comprar a roupa, eu já sei que eu vou naquela loja. Se eu não encontrar, eu vou em outra. Entendeu, gente? Então tem que ter esse seu diferencial. Outra coisa lá na loja, eu tinha estacionamento na porta. Chegava dezembro, gente, Natal é um cenário pequeno. Mas chegava dezembro, engarrafamento era muito grande. Natal é um cenário pequeno, mas engarrafa com sua pilha também. Então os engarrafamentos no shopping, qualquer cidade, gente, em dezembro engarrafa tudo. No shopping, engarrafa pra poder subir e tal. E lá em Natal, um dos principais shoppings de Natal, pra você entrar no shopping, uma das entradas do shopping é uma ladeira. Então quando engarrafava, o povo ficava naquela ladeira. E quem dirige aqui sabe que a maioria do... Muita gente tem terror do tal da minha embreagem pra dirigir. Então a quantidade de gente chegava lá na loja falando, pelo amor de Deus, eu fiquei presa lá no shopping, na ladeira, quase que eu batia no carro. Então imagina, você entrando no shopping naquela tensão, olha a tensão, você fica ali na minha embreagem, lá vai, lá vem, lá vem, com medo de bater no carro da frente, com medo de descer o carro, bater no carro de trás. E aí eu dizia, gente, pra que esse sofrimento? Vem aqui pra loja, estacionamento aqui na porta. Não é ladeira. Nossa. cativava muitas pessoas. Por quê? Porque eu entendia o diferencial. E você precisa entender esse diferencial. Pra quê? Pra você falar pras pessoas. Ó, aqui na loja, estacionamento é na porta, é gratuito. Aqui na loja tem roupa de menino. Aqui na loja tem roupa pro pai, pra mãe, pro filho, pro sobrinho, pra quem tiver, pra quem quiser. Então vocês têm que entender o diferencial de vocês, que fazem você ser única. Pra quê? Porque tem post que você vai falar só sobre isso. Ou post que vocês gerem um contexto, fale sobre o seu diferencial ali no meio. Beleza, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Estou comprando mais de menino desde o ano passado. Isso aí. Tem que ir vestindo. Gente, os menininhos, pobre dos meninos, gente. Tem a pena da mãe dos meninos. Então, gente, um post atrativo ajuda a atrair desconhecidos. a gerar conversões, agilizar a tomada de decisão e aí mais vendas. Certo? Como assim, Mara? Como é que eu atraio mais desconhecidos? Quando você faz um post atrativo, você gera mais visitas no seu perfil. Você pode olhar lá naqueles insights. Você começar a gerar posts mais atrativos, você vai ver lá que aquele número de visitas do perfil do Instagram, ele vai começar a subir aquilo ali. Ele vai começar a subir. E se você faz um post lá bonitinho, que gera conexão, que o tema tem a ver com a oferta, no final, você faz uma CTA, você vai começar a receber mensagem das pessoas. Pessoas novas que são desconhecidas, que foram impactadas ali através do seu post ou do seu anúncio pela primeira vez, começam a mandar lá. Como funciona? A Karen ainda estava botando aqui toda a aula, Mara. Tem assunto novo para aprender. Isso aí. Eu falei no início, né? Aqui é coisa nova. Por que, gente? Eu abri aqui um parênteses, aproveitando aqui o comentário aqui da Karina. Por que, gente? A gente não pode vender só de uma forma só. A gente tem que entender várias formas de vender. A gente tem que estar só atualizando. E eu sou uma pessoa, gente, eu estudo todo dia. Eu estudo todo dia. Eu aplico no meu perfil, aí eu trago para vocês. Só o filé. Beleza? Então é isso. Por isso que sempre tem novidade aqui. Porque eu não fico aqui no amesmice, no amesmice, não. A gente tem que estar atrás de coisa nova, aplicando, né? Para poder trazer para vocês. Então, quando você dá uma olhada lá no seu perfil, tem lá, mais visitas no meu perfil. Você começa a enxergar que as pessoas estão entrando mais no seu perfil. Visitas. E, ah, Mara, mas as pessoas estão visitando, mas não estão seguindo. É funil, gente. Mais pessoas visitam do que as pessoas vão seguir você. Isso é normal. É funil. Logo no início aqui, teve uma pessoa que botou assim, ah, todo dia eu ganho seguidor e perco seguidor. Isso é normal, gente. Para todo mundo. Todo mundo ganha seguidor, todo mundo perde seguidor. Tá? Você nem tem que ficar olhando para aquele número de perder, de quantos seguidores já chate que você, não precisa ficar olhando para aquele número, não. Claro, a não ser que ele comece a aumentar muito, assim, absurdamente, você vai ter que entender o que está acontecendo no seu perfil. Mas, normalmente, é uma média que acontece ali de perda de seguidor. E você também não pode ficar olhando só aquele número que é a diferença da quantidade de seguidores que entram, menos a quantidade de seguidores que saem, que é o valor realmente que o seu perfil cresceu, né? Você tem que olhar quantos seguidores entraram. Porque, às vezes, por exemplo, entrou 300 seguidores, perdi 50, a minha conta só cresceu 250 seguidores. Ixi, eu só tenho 250 seguidores novos. Não, não, não. Você tem 300. Seu perfil cresceu 250 seguidores. Beleza. Mas, pessoas novas são 300. Você tem 300 pessoas novas para falar com ela. Então, você não pode só focar naquele número que cresceu, não. Entendeu, gente? Não pode focar. E nem pode ficar olhando para aquele número de seguidor que deixou de seguir você, não. Gente, a pessoa deixou de seguir você. Glória a Deus, aleluia. São pessoas que, se elas estão ali, se elas não têm interesse, se elas não vão interagir com você, se elas não vão comprar, sabe. Pega o beco. Não sei para que a pessoa fica ali, né? Entendeu? Então, você começa a receber mensagens de pessoas assim, como é que funciona? Como é que eu faço para comprar? Onde é que fica essa loja e tal? Então, você percebe pelas perguntas que essa pessoa é nova. Tem muita gente que eu começo a perguntar tal, 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 tal. Aí a pessoa diz, ah, não, Mara, eu comecei a seguir com você ontem. Muita gente assim. Eu comecei a seguir com você ontem. Eu disse, ah, que legal. Então, é uma pessoa nova. Gera conversões. Por que que gera conversões? Quando ela começa a mandar mensagem lá, ó, gostei disso. São pessoas que já estão lá no seu perfil, já lhe acompanham, tal, 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 tal. Estão lá esperando, né, uma oportunidade, ou você conduz ela através da oferta indireta, né? Eu expliquei, oferta direta, oferta indireta. Você conduz ela através da oferta indireta, aí ela manda uma mensagem de box pra você, olha, gostei disso, e eu quero. Tem no tamanho X? Qual a praza de entrega? Esse tipo de pergunta aqui, ela tá dizendo isso pra você, ei, eu quero comprar. São sinais que ela quer comprar. Às vezes ela nem botou assim, ah, gostei disso, eu quero. Às vezes ela não bota. Às vezes ela bota assim, tem no tamanho X? Qual a praza de entrega? A pessoa perguntou isso daqui, gente, ela tá querendo comprar. Sinal de alerta, dá atenção pra essa pessoa, conversa com ela, explica mais sobre o produto. Ó, qual a praza de entrega? Você tá precisando pra quando? Ah, eu preciso pra amanhã. Peraí que eu vou ver se eu tenho condições de entregar pra você amanhã. Você dá uns pulos, seu jeito, vê se entrega pra amanhã. Essa semana mesmo, ontem, eu tava conversando com, eu tô precisando fazer aqui uns, um remédio manipulado pro meu filho, pra alergia dele. Aí mandei aqui, disparei aqui, pedi balsamante de vários lugares. Aí teve um lugar que foi mais barato, né? A gente vai a um, mais barato, ó. É o mesmo medicamento. Você começa a comparar, né? É a mesma coisa, tudo, 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 tudo. Aí teve um lugar que era mais barato. Aí eu falei assim, ó, como é que é a entrega? Ah, é horário comercial. Eu disse, ó, eu não posso. Eu não posso receber em horário comercial, eu tenho que receber na parte da tarde. Na parte da manhã, tô com o compromisso, tal, tal. Não, a gente não pode fazer essa entrega na parte da tarde, não. Porque é terceirizada a entrega, então é só o dia todo. Você tem que ficar disponível o dia todo. Gente, quem hoje tem o dia todo pra ficar disponível pra receber a entrega? Aí eu falei assim, ó, então tá bom, eu vou comprar num outro lugar que é até mais caro, mas que me entrega num momento que eu preciso. A pessoa, é, infelizmente, perdeu, perdeu a venda. O produto era até mais barato. O produto é o mesmo, mais barato, ela ganhou a concorrência no preço, mas perdeu a venda e não entrega. Tá? Então, qual o prazo de entrega? Qual é o prazo que você precisa? Pra quando é que você precisa desse produto? Ah, não, você precisa ir pra semana que vem. Ah, não, beleza. Mas a gente já entrega amanhã. Tá? Então, significa que a pessoa tá dando sinal que ela quer comprar. E agiliza a tomada de decisão. Como é isso? Agiliza a tomada de decisão. Tem pessoas que vão lá na sua mensagem lá, aí falam assim, como é que funciona? Aí, você explica tudo. Beleza. Aí, ela ficou calada. Aí, você posta outro conteúdo, outro post atrativo lá. Gera mais um contexto lá, fala sobre mais um problema que o seu produto resolve. Aí, ela manda mensagem pra você. Tem que tomar o X? Qual o prazo de entrega? Só que você, ela não finaliza a compra. Ela dá o sinal que ela quer comprar, só que ela não finaliza a compra. Aí, você faz outro post. Ou você faz uma live. Ou você faz um reels. Ou você faz qualquer outra ação no seu perfil de forma atrativa. De forma que tenha contexto ali. Aí, a pessoa manda mensagem pra você. Hum, eu tô me segurando. Ah, eu tô aqui me segurando. Tô doido a pouco pra comprar esse negócio. Ah, eu vou comprar. Então, perceba. Cada post que você faz, vai impulsionando a pessoa pra sair do ponto A, que é olhar seu perfil pra ir pro ponto B, que é comprar. Então, tem gente, por exemplo, tem gente que fica mandando mensagem pra mim. Várias vezes. Maria, isso, isso, isso. Beleza. Vou pensar. Tá bom. Você quer ajuda pra pensar? Ah, não. Eu vou ver aqui. Tá certo. Ah, eu vou falar com meu marido. Tá bom. Você quer que seu marido... Se você quiser, você pode pedir pra seu marido fazer as perguntas aqui e eu respondo pra ele. Não, tá bom. Ah, eu vou esperar o meu cartão virar. Tá certo. Porque existem desculpas e existem objeções. Por exemplo, tem pessoas que realmente dão desculpa. Mas tem pessoas que realmente têm objeção. E aí você, no seu conteúdo, você vai quebrando essas objeções também. E aí você vai o quê? Empurrando a pessoa. Vai conduzindo ela até ela comprar. Você vai gerando desejo em cada post. Por isso que você não pode, gente, ficar sem postar. Por isso que é importante você manter a frequência do post atrativo diariamente. Tem que fazer post diariamente. Ah, mas não tem o tempo. Beleza, só organiza, gente. Ora, você receber um convite de casamento. É daqui a dois meses esse casamento. O que você vai fazer? Você vai se organizar, não vai? Vai estar vestido, vai atrás disso, vai fechar a maquiagem, vai fechar não sei o quê. Se for em outro lugar, você vai ter que comprar passagem, tal, etc, tal. Você se organiza para aquele momento. Você vai fazendo passada do seu filho, você se organiza para aquilo. Poxa, aí o teu negócio se organiza. Se organiza para manter uma frequência. você precisa disso. Então, é o seguinte, ah, Mara, mas eu só consigo fazer um post por dia. Beleza. Se você fizer um post por dia, aqui são exemplos, tá, gente? Aqui são números de exemplo aqui para vocês poderem entender. Mas vocês podem olhar o seu perfil agora, abrir cada post, embaixo de cada post tem assim, insights. Você pega um post seu e tem assim, ver insights. Aí você olha lá nos insights. Aí você olha lá, contas alcançadas. quantas contas eu alcancei aqui, ó? Alcancei 996. Aí tem outro post que alcançou 4.391. Estou olhando aqui o meu perfil, tá? Então, ó, eu fiz um post que atraiu, que alcançou 4.391. E teve outro que foi só 900. Aí tem outro que você vai atrair 5.000 pessoas. Aí tem outro que você vai atrair 7.000 pessoas. Você vai alcançar 7.000 pessoas. Aí tem outro que você vai alcançar 15.000. Porque dependendo do horário que você poste, dependendo do tipo do conteúdo que você poste, tem post, gente, que você posta e faz, cara, que você vai bombar. O bicho flopa. O que é flopar? Nem foi tão bom assim. As pessoas nem teve esse alcance todo. Ele também tem danado do algoritmo lá, né? Aí tem post que você posta e faz, cara, esse aqui, esse aqui vai ajudar as pessoas, mas não é esse post todo não. Beleza. Aí o bicho, pum, bomba. Aí você faz, nossa, então eu faço um post de manhã, sei lá, deu um alcance de 5.000, aí eu faço o segundo post e deu um alcance de 7.000, aí eu faço um terceiro post e deu um alcance de 15.000. Então, quanto mais post, mais chance de aparecer para mais pessoas. Eu sempre falo, né, gente, se você fez um post é como se você abrisse a porta da sua loja. Quem tem a loja física aqui sabe, se você manter a loja fechada, quem vai comprar? Ninguém entra, ninguém vê seu produto, ninguém compra. Ponto. Agora, quando você abre as portas na sua loja, a pessoa vê a vitrine, tem a oportunidade de entrar, tem a oportunidade de comprar. Não é assim? Por isso que todo mundo ficou doido na pandemia, porque a loja fechada e agora? Como é que a pessoa vai entrar? Como é que a pessoa vai comprar? Por isso todo mundo correu para o Instagram. Por quê? Porque no Instagram a sua loja se manteve aberta. Porque você consegue mostrar os seus produtos para a pessoa através do Instagram. Então, se eu faço mais post, mais chance de aparecer para as pessoas. Se eu faço só um post, então eu só tenho um alcance aqui de 5.000. ou de 1.000, ou de 900, ou de 500. Dá uma olhada no seu perfil para ver como é que está o seu alcance. Agora, se eu faço um segundo, eu tenho chance. Pode ser que esse segundo é mais, pode ser que esse segundo é menos. Faço um terceiro, é a mesma coisa. Então, quando você soma, quando você soma isso aqui, dá o quê? 15, 20, 27.000. Você olha, faz, poxa, no somatório aqui, hoje, eu consegui alcançar 27.000 contas. Beleza. Dessas 27.000, quantas mensagens eu gerei aqui no meu inbox? Se cada postzinho desse está no modelo de post atrativo, tem uma CTA, tem uma oferta lá, tem uma CTA, provoca a pessoa para conversar com você no inbox, quantas mensagens você vai conseguir aqui? Se você só faz um post, você só tem esse post para atrair as pessoas. Se você faz dois, faz três, você tem todos esses para atrair as pessoas. se você não faz nenhum, aí não pode reclamar, que não tem ninguém falando com você, que não gera movimento. Movimento gera movimento. O que é movimento? Fazer ações, fazer postagens, carrossel, tudo isso aqui, meme, etc e tal, fazer variação de formato, mas tudo com oferta direta ou oferta indireta. Ou você fala para ela logo a oferta, ou você conduz ela para a oferta. Está fazendo sentido, gente, para vocês? Então não é mais uma escolha assim, eu quero fazer post e eu não quero. É assim, eu quero gerar movimento, eu quero aparecer para as pessoas. Mano, como é que eu atraio as pessoas? Aparece para as pessoas. Tem que aparecer. Tem um ditado que diz, quem quer ser lembrado precisa ser visto. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você, que sua loja existe, que você tem esse produto para vender, que você tem esse tamanho, que você tem essa cor, se você não aparece para as pessoas? Fazendo sentido, gente, para vocês? Então é por isso. Então faça um esforço, se planeje, se programe. Existem ferramentas hoje maravilhosas, simples. Existe o Canva aí, simples, para você fazer o seu post. Existe o estudo de criação para você agendar as suas postagens. Você senta aqui num sábado, num domingo, você pega um dia, faz todos os seus postos da semana, agenda isso, passa o resto da semana trabalhando normal, atendendo e tal. Então aqui a gente vai partir para os segredos do post atrativo. O segredo número um, gente, é o tamanho do post. Aqui a gente entrou numa prática, que é a parte mais prática aqui da nossa aula. E aí eu quero que vocês agora deem uma olhada no perfil de vocês. A gente tem o quê? Basicamente, a gente tem três tamanhos de post para o Instagram. Estou falando aqui de Instagram. Para o Instagram. a gente tem o post quadrado, que é 1080x1080, que é o tradicional. A gente tem o post retangular, que é 1200x230. E a gente tem o post vertical, que é 1080x1350. O que acontece, gente, aqui? Esse post aqui quadrado é o mais tradicional, que a gente vê baixando por aí. E é o que eu mais usava até mês passado, basicamente. esse retangular aqui, ele não é um dos que eu mais sugiro para vocês usarem. Por quê? Porque ele corta aqui, ele corta aqui, você só consegue visualizar ele quando você abre ele por inteiro. Então, não é um dos que eu mais aconselho você usar. E tem o tamanho vertical, que é o de 1080x1350. Está certo? Eu até botei ele aqui em negrito, por quê? Porque um dos posts que mais hoje eu aconselho você usar no tamanho, é esse tamanho aqui vertical. Por quê? O vertical, quando você abre o post vertical, ele toma conta da tela quase toda do telefone. Então, como ele toma a tela quase toda do telefone, a pessoa fica visualizando ali só o seu perfil. Então, não tem muitos elementos para poder tirar a atenção da pessoa. Esse daqui, ele é menorzinho. Então, a pessoa, ela tem mais coisa para a pessoa usar aqui para tirar a atenção dela. Aqui não, aqui ele preenche toda a tela e você consegue prestar mais atenção. Ora, se a gente está aqui numa briga para atrair mais pessoas, eu quero aparecer mais, eu quero aparecer maior. Então, a sugestão para vocês hoje é adaptarem todos os seus posts nesse tamanho aqui, de 1080x1350. Lembrando que aqui em cima vai ter um pedaço, porque a capa do post vai ser, vai só aparecer esse aqui, 1080x1080. Então, você pega um post seu de 1080 que você teve, centraliza aqui para você entender como é que vai estar essa capa. Para quê? Para você não usar o post inteiro aqui de informação e quando você postar não ficar a capa centralizada bonitinha. então tem que tomar esse cuidado, certo? Então, um dos segredos é esse, é ocupar a tela do celular para quê? Para que a pessoa preste atenção no seu post. Então, se eu estou menor, menos atenção. Se eu sou maior, mais atenção. Por que vocês acham que o McDonald's, como é que a gente encontra uma loja de McDonald's? A gente encontra de longe, né? Por quê? Porque eles botam um post gigantesco, você lê a quantos metros de altura que tem aquele negócio e um M lá, luminoso, lá em cima, que é para de noite ver também. Então, bota um M lá em cima que de longe você vê, ó, tem o McDonald's ali. Tá? Então, ele está maior, está mais alto, a pessoa vê de longe. Então, a mesma lógica aqui para o Instagram. Usa o post nesse tamanho aqui, vertical, para você ocupar mais a tela do celular para a pessoa prestar mais atenção em você. Combinado? Vamos lá, segredo dois. É quando você tem a sua identidade visual. Cores, fontes e elementos. Gente, isso aqui é muito importante. Tem logística quando eu vou abrir o perfil, aí tem lá uma logomarca até interessante. Legal. Mas não usa, não trabalha com as cores da logomarca, não tem fontes definida, não tem elementos. Então, para você definir isso daqui, cores, eu não vou entrar aqui no assunto de cores, qual o significado das cores, depois você pode até dar uma pesquisada aí, qual o significado das cores e tal. Mas eu quero que você anote aí para você refletir o seguinte, qual a imagem que você quer passar? E aí, com essa imagem que você quer passar, você vai entender quais são os significados das cores e definir a sua paleta de cor. tá certo? Eu defini a sua paleta de cor. Outra pergunta é, como é que você quer que as pessoas te enxerguem? Ah, eu quero que as pessoas me enxerguem como algo divertido, como algo de luxo. Eu quero que as pessoas me enxerguem como algo, como uma loja que é uma loja alegre. Tá? Então, tudo isso, as cores, elas passam isso. Então, são duas perguntinhas. Qual a imagem que você quer passar e como é que você quer que a pessoa te enxergue? Tá certo? Agora, sendo mais prática aqui, trabalhando com cores, cada cor tem o seu significado. Então, se você não tem a sua paleta de cor definida, você pode estudar lá sobre cores. Vai no Google, gente, qual o significado das cores. Vai dizer lá, você escolhe as suas cores e defina a sua paleta. Mara, mas eu já tenho a minha logomarca, é legal, eu gosto das minhas cores, a minha logomarca, show. Então, usa as cores da sua paleta, usa as cores da sua logomarca. Certo? Por quê? Tem muita gente que tem lá, bonitinha a logomarca, mas não pega as cores para usar no perfil. Se você usa as cores da sua logomarca, você começa a gerar um perfil que a gente chama de harmônica, que é como eu trabalho no meu perfil atualmente. Então, eu tenho uma harmonia nas cores, nas fontes. Mara, ó, minha logomarca é feia, não gosto, criaram assinadoria, foi eu mesma que criei, eu não sei como é que eu pego essa paleta de cor, e etc, e tal. Então, aqui, tem uma sugestão para você, você que está assim, perdidas. Para você que quer estudar mais, vai procurar o significado das cores e montar a sua paleta. Para você que já tem uma paleta definida, já tem a sua logomarca que está legal, beleza, você vai simplesmente usar as cores da sua paleta. Para você que está perdida, ai, Mara, não sei, tal, eu boto uma cor, eu boto outra, que era que nem eu no início, se você tiver a paciência e for lá nos meus primeiros posts, gente, vai ver o carnaval que era, era uma confusão. Porque eu não tinha noção desse negócio de paleta de cor e etc e tal, eu não tinha esse entendimento. Então, eu fazia lá uma confusão. Aí, para você hoje que, ai, Mara, eu não sei como é que eu faço, não sei como é que eu escolho, gente, dentro do Canva, tá, isso aqui é um recorte do Canva, tem essa parte aqui, de estilos, e lá tem paleta de cores. Então, aqui tem diversas paletas de cores lá, você pode dar uma olhadinha, se você gostar de alguma, você escolhe essa paleta, você pode começar a trabalhar. Ai, Mara, mas se depois eu quiser mudar as cores, não tem problema não, pode mudar as cores do seu perfil depois de um tempo. Ai, Mara, faz três meses que eu tô com essas cores, cansei dessas cores, quero mudar. Muda, não tem problema nenhum não, porque as grandes marcas, elas mudam toda hora, mudam as cores, mudam o formato, era um formato pontudo, agora é arredondado, não tem problema não você mudar não. agora você só tem que entender o porquê que você tá mudando, porque cada cor ela tem um significado, tá certo? Entenderam, gente, aqui? Então, uma coisa simples é que fácil, vai lá, pega essa paleta aqui de cor e começa a trabalhar com ela, tá? mas tem que deixar sua identidade visual ali bonitinha, por quê? Tem muita gente que faz, ai, Mara, meu perfil é feio, seu perfil é feio simplesmente, muitas vezes, porque não tem as cores definidas. Se eu começar a definir cor, você vai ver que seu perfil fica bonito, automaticamente, parece mágico, mas não é, é só cor. Certo? A parte de fontes, né? Segredo 12, identidade visual, fontes. O que são fontes, gente, são tipos de letras. Então, o que é que eu aconselho? Três tipos de fontes, tá certo? Que você tenha três tipos de fontes e sempre trabalhar com elas. Mais uma vez, aqui o Canva, você vem aqui, em estilos, conjuntos de fontes aqui, e ele vai te dar uma série de combinações, tem essa aqui, essa aqui, essa aqui, então, são série de combinações. Essa palavra aqui, é o nome da fonte, é o nome do tipo de letra. E aí, você pega isso daqui, anota e começa a trabalhar somente com essas fontes. Aí, você vai começar a identificar o perfil, por exemplo. Aqui, eu tenho as minhas cores, eu tenho as minhas fontes, então, normalmente, eu trabalho com as mesmas fontes, as mesmas cores, tá certo? Então, vai gerando esse perfil aqui, que é o que a gente chama de perfil harmônico, tá bom? Perfil harmônico. Uma coisa que eu trouxe aqui pra vocês, é cuidado com a letra de caligrafia. O que que acontece, gente, com a caligrafia? A letra de caligrafia, tem até essa daqui, Montime aqui. A letra de caligrafia, você tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela é uma letra de difícil leitura. Ela é difícil leitura. Então, tem logística que quer escrever um texto inteiro na caligrafia. Gente, você tá dificultando a leitura. E vamos combinar, gente? Pega um texto que é difícil de ler, a gente não consegue entender por causa da letra, você pula, você não lê. Acabou, você perdeu o seu tempo. Jogou o seu post no lixo, simplesmente, porque o tipo de letra que você escolheu não é fácil de ler. Então, pode ser o texto lindo, maravilhoso, ter uma cor perfeita, mas se o tipo da letra for ruim de ler, acabou. Você perdeu a atenção da pessoa. Tchau. Eu posso fazer os posts com uma paleta diferente das cores da minha logo? Não aconselho, Karina. Eu aconselho, se você quer mudar as cores, muda as cores da sua logo. Estou pensando em variar um pouquinho as cores, não tenho gostado de usar as cores da minha logo. Não tem problema, não. Muda as cores da logo. Pode mudar. Dá uma quebra no padrão aí do perfil, não tem problema, não. Se vocês forem olhar até o ano passado, eu acho até o início do ano passado, eu não usava o azul. Eu usava verde. Usava um verdezinho. Aí eu fui mudar para o azul. E eu testo também, sabe, gente? Eu testo vários tons de rosa. Por exemplo, esse tom aqui, é um tom novo. Vocês estão vendo o meu perfil, né? Vocês estão vendo o perfil, gente? Esse tom aqui de rosa é um tom novo. Eu usei aqui, eu usei ele aqui. Aí veja esse elemento aqui, ó, dessas flores. Veja a roupa que eu estou usando aqui, ó, nessa foto, a cor do blazer. Não são todas, mas eu procuro usar para tirar foto, cores com roupas das cores da minha logo. Então, aqui, ó, eu estou com a blusa azul. Aqui tem azul, branco. Aqui, ó, rosa, branco, vinho. Aqui eu estou com o moletom rosa. Aqui eu fiz o rosa. Aqui é neutro. Entendeu? Então, o que que eu... Ó, blusa branca, essa aqui é uma blusa rosa. Então, eu procuro usar, quando eu vou fazer foto para o perfil, procuro fazer fotos com peças nas cores que combinam. Nem sempre dá. Às vezes, você está animada para fazer um rio, às vezes, eu faço com a roupa que eu estou. Mas, por exemplo, esse tipo de foto aqui, ó, procura estar de azul. Ou, procura estar de rosa, procura estar de azul. Beleza? Então, isso ajuda também. Isso ajuda a fazer um post visualmente bonito. A Larissa está perguntando aqui, se eu olho o perfil. Analiso, sim, o perfil, viu? Dentro da mentoria do PAV. Você vai entender aqui um pouquinho que não é só olhar o perfil. Eu faço análise do negócio como um todo. A gente analisa o negócio e aí, depois, eu olho o perfil. A gente analisa o perfil. Porque, Larissa, não dá para eu olhar só o perfil. A gente tem que analisar o negócio. porque a gente tem que entender isso daqui, ó. Entendeu? Tem que analisar isso daqui todo. Olhar o negócio como um todo. Como é que ação nisso? O público compre, quais são as estratégias. E aí, a gente traz o negócio para o perfil. O Instagram, ele é o reflexo do seu negócio. Então, não basta simplesmente olhar o perfil. Tem que analisar o negócio. Beleza, o seu negócio é esse, é com esse público que você quer falar, essa estratégia aqui que você quer usar, esse tipo de conteúdo aqui que você deve criar. Aí, beleza. A gente traz tudo isso para o Instagram. A gente faz isso dentro do papo, dentro da mentoria. Uma das primeiras coisas que eu faço, inclusive. A minha é azul, rosa, verde e amarelo. Pode ser. Tá? Então, escolheu a fonte. Cuidado com a caligrafia. E elementos. Os elementos. No Canva também, gente. Você bota aqui, ó. Elementos. Botei aqui, ó. Infantil. Mas aqui você pode infantil. Aí, bota arco-íris. Aí, bota abelha. Bota, enfim. Você sai botando aqui e pesquisando. Se você der uma olhada aqui, Um monte deles são pagos. Tá vendo? Então, se você tiver o Canva pago, é melhor. Porque você vai ter muito elemento. Essa parte de elemento aqui, o Canva não tem muita coisa assim. Os mais legais são pagos. Então, aconselho você a fazer o Canva pago. O que você vai fazer de elemento, gente? Você escolhe três a quatro elementos principais. Então, tem algumas lojas que é da abelha. Tem outras que é fada. Se você é uma loja de brinquedos, escolhe um tipo de brinquedo. Escolhe, né? Alguns brinquedos, assim, para ser seus elementos principais. Como assim, Mari? Elementos principais? Para você sempre estar usando esses elementos nas suas postagens. Porque esses elementos, eles geram identidade visual. E aí, você incrementa com elementos secundários. Um arco-íris, umas estrelinhas, tá certo? Um corações e tal. Aqui no Canva, quando você clica, quando você usa o Canva pago, aqui, assim, quando você bota o mousezinho aqui em cima, aparece três pontinhos aqui. Quando você clica nesses três pontinhos, vai aparecer para você selecionar esse elemento como favorito. Aí você seleciona como favorito. Por que que é bom? Porque o próprio Canva não aparece aqui, mas aqui embaixo tem uma pastinha dessa daqui que é assim, favoritos. Então, você deixa lá nos favoritos. Porque às vezes a gente encontra um danado um elemento aqui que é bem legal e se a gente não favoritar esse elemento para a gente achar depois, a gente não acha mais esse elemento. Então, você favorita os elementos, o que você for gostando, para você poder usar depois. Gente, isso aqui está top, hein? Fala a verdade. Isso aqui é material da minha mentoria, a aula experimental da mentoria. Segredo três, gente, alinhamento. O texto deve sempre estar alinhado à esquerda, pois favorece a fluidez da leitura. Isso daqui, gente, por muito tempo eu não usava. Todos os meus textos eram centralizados, centralizados, centralizados. Eu comecei a usar. Você perceba que toda a minha apresentação está alinhada, toda. toda a apresentação ela está alinhada. Por quê? Porque isso ajuda na fluidez da leitura. A gente lê da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, no nosso cérebro, isso é mais fácil de ler. Então, ajuda a ter uma leitura mais fluida. Se você fizer o contrário, centralizar a direita, por exemplo, não é mais fácil de ler. Então, são pequenos detalhes que às vezes você olha e faz nossa, mas não tem diferença. Tem diferença. Você pode buscar, tem vários estudos explicando sobre isso. Você pega uma pessoa que perde o foco rápido. Hoje em dia, estourou aí a quantidade de adultos que estão se descobrindo com TDAH, com dislexia. esse tipo de pessoa, ela consegue ler melhor assim, nesse tipo de alinhamento, no alinhamento à esquerda. Então, lá no Canva, aqui, mais uma vez, no print do Canva, você vai sempre alinhar assim, você vai sempre escolher assim e alinhar. Beleza? Então, são coisas, gente, que a gente faz o quê? Para manter a atenção. Então, imagina, eu trabalho com um post no tamanho certo, eu ocupo a imagem lá, eu ocupo o tamanho da tela do celular, eu tenho cores, fontes e elementos que quando a pessoa vê meu post, a pessoa já sabe que é lá do, que é lá da loja XYZ. Tem pessoas que já falam para mim, Mara, quando o seu post bate na minha timeline, eu já sei, é da Mara. Está certo? E esse alinhamento, para quê? Para manter fluidez. A gente vai ver aqui na estrutura do post que a gente vai trabalhar com carrossel com o texto. E quando a gente trabalha carrossel com o texto, o texto precisa estar alinhado. Certo? Segredo quatro, contexto. Contexto, falei lá, ciclo do post ignorado, quando não tem contexto. Então, esse post, ele precisa ter um contexto, gente. O tema do post deve ter conexão com as necessidades, desejos e interesse do público e da oferta. Vou repetir. O tema do post, ele deve ter conexão com as necessidades, desejos, interesses do público e da oferta. Agora, se eu não sei quem é meu público, se eu não sei quais são as ofertas, se eu não precifico o direito para saber, esse fornecedor aqui eu tenho mais lucro, mas eu vendo menos, esse fornecedor aqui eu tenho menos lucro, mais, eu vendo mais, o giro dele é maior. E aí, eu posso fazer um combo de um produto desse fornecedor com esse fornecedor aqui, para eu poder manter a minha margem de lucro. E então, eu vou fazer esse combo, é a minha estratégia de venda. Porque, gente, como é que eu sei que eu posso dar um desconto? Tem que ir lá para a sua precificação, qual a sua margem? Até quando você pode dar desconto? Tem que ir para a margem. Mara, mas quais são os produtos que eu posso botar no combo? Tem que ir para a precificação. Mara, eu posso dar um frete grátis? Precificação. Você tem margem para isso? Mara, mas se eu trocar a minha embalagem de sacola para o papel? Precificação. A embalagem influencia no preço do seu produto. Mara, eu posso, com a melhor taxa de cartão aqui que eu devo trabalhar? Precificação. A taxa de cartão é a menor possível, a mais baixa que você achar. Vocês estão entendendo, gente? Então, vem daqui, muitas das suas ofertas que você cria vem da precificação, vem de como você compra, vem da sua margem de lucro. Está tudo aqui. Agora, eu não sei com quem eu falo. Eu não sei se eu posso dar desconto. Eu não sei qual fornecedor que eu tenho mais lucro, qual que eu tenho menos lucro, eu não sei qual produto que eu vendo mais. Como é que eu monto uma oferta irresistível? não somente para o cliente, mas tem que ser lucratível para você. É uma oferta irresistível para o cliente e lucrativa para o lojista. Estão entendendo, gente? Está fazendo sentido para vocês? Então, o contexto você consegue como? Quando você entende do público. A oferta você faz quando você entende, você tem clareza do financeiro da sua loja. Ora, eu tenho um fluxo de caixa lá, pá, 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 pá. Hoje é dia 22, caramba, dia 27 eu tenho um boleto, cara, não tenho esse dinheiro para pagar. Vou fazer uma oferta aqui para atrair pessoas para comprar a vista. Como é que eu posso fazer aqui essa oferta para atrair clientes para pagar a vista? Vou lá na minha margem. Porque nesse momento eu estou precisando transformar o mercado em dinheiro para pagar a conta. Então, quem que vê a sua necessidade, a necessidade do seu fluxo de caixa, a necessidade do dinheiro no dia X para poder pagar, tudo isso, gente, importa. Agora, se eu não tenho clareza, se eu não sei quando é que eu tenho para pagar, se eu não sei que dia eu tenho que vencer o boleto, se eu não sei qual é a minha lucratividade, se eu não sei qual é o fornecedor que está me dando mais lucro, eu não consigo definir estratégias que levem o meu negócio a crescer. aí eu não consigo também fazer um post. Porque eu não sei com o que eu estou falando. O que adianta eu fazer um post que eu posso até acertar no público, mas eu faço uma oferta que não me traz lucro. Vendo, vendo, vendo. Vendi horrores, mas no final do mês não sobrou nem dinheiro. Fiz uma oferta errada. Fiz uma oferta que não trouxe lucratividade. Ora, se eu tenho um fornecedor que ele me dá mais lucro, o que eu vou fazer, gente? Eu vou vender mais dele? Mara, mas ele não vende tanto quanto o outro. Tá, o que eu preciso fazer para vender mais desse fornecedor aqui? Ora, se ele é que me dá mais lucro. Quais são as estratégias? Quais são os contextos? Quais são as abordagens? Como é que eu posso fazer? Pensar, gente. Eu sei, eu sei que a... Gente, muito lojista não consegue parar para pensar no seu negócio. Por quê? Pensar dói. Pensar dá trabalho. Pensa num negócio que dá trabalho é o tal do pensar. Dá trabalho. E é por isso que eu faço dentro do PAV as minhas orientações pelo WhatsApp. Porque ali eu consigo entrar no negócio de cada lojista e pensar por elas. E pensar para ajudar elas. Por quê? Porque quando o lojista ele está imerso ali no operacional dele, ele está ali no operacional, é compra, é venda, é isso, aquilo, outro, não sei o quê, está imerso ali. Ele não consegue sair da bolha, ele não consegue sair da bolha para poder pensar de forma estratégica. E aqui eu tenho o privilégio de estar lidando com vários lojistas em vários níveis. Em vários momentos da loja. Então, eu consigo pensar fora da bolha e ajudar cada lojista, entendeu? Por isso que eu faço o suporte pelo WhatsApp. Pensar dá trabalho, gente. Não é à toa que existe um livro que é quem pensa enriquece. Não é à toa, Quem pensa enriquece. Tem gente que faz Ah, Mara, eu não sei o que fazer. Muita gente chega para mim no inbox. Ah, Mara, eu não sei, me dá uma dica. Se você for viver de dicas, gente, vou dizer uma coisa para você, você fecha a loja. Porque não é uma dica que vai salvar o seu negócio. É um método. É uma rotina. Fazer isso de forma consistente. Observar o cliente, ver o que ele quer, o que ele gosta, qual o melhor fornecedor, qual o que me dá mais lucro, qual a melhor forma de atender, qual a melhor roupa para comprar, qual o tamanho que mais vende. Quem compra bem, vende bem, gente. Tá? Quem compra bem, vende bem. Então, não é o problema. Mara, não vendo hoje, o problema é meu perfil no Instagram. Não é. Seu negócio não está estruturado. Você não tem clareza do que é que você vende, com quem você conversa, como é que você compra. Não tem essa clareza. Então, falta clareza. E é por isso que lá no PAVE eu consigo fazer análise do negócio, eu monto o mapa lá, o plano de ação para cada logística. A gente vai acompanhando plano a plano. eu sei que matemática na escola era a matéria que a gente mais queria gasear a aula, né? Lá em Natal a gente chama de gasear, é não ir para a aula, pular a aula, ir para o banheiro, para nós assistir a aula de matemática. Mas, gente, você tem duas matérias fundamentais na escola, chama-se português e matemática. Português para você escrever bem. Se você escreve bem, você se comunica melhor com as pessoas, você passa melhor a sua mensagem para as pessoas. E tem muito logista hoje com esse tipo de problema, não consegue passar a mensagem. Se você entende de matemática básica, gente, eu não estou nem falando aqui de equação do segundo gol, estou falando de matemática básica, percentual. Se você consegue analisar os dados da sua empresa de forma estratégica, você consegue criar muito mais ofertas. Na minha loja eu sabia, marca X, gira mais, mas o lucro é menor. Marca E, tu não gira menos, mas o lucro é maior. Cliente chegou, vamos mostrar, você orienta a sua equipe de venda, vamos mostrar marca X, Y, Z, porque essa daqui eu tenho mais lucro. Se você quiser, você fala isso para a sua equipe. Se não quiser, você faz isso assim, eu quero que vocês mostrem primeiro essa aqui. E ponto. E vai em cima. Você tem uma equipe de vendas, se marca tal te dá uma margem de lucro maior, passa para a tua equipe de venda, se vender esse produto aqui, o percentual da meta vai ganhar mais. Incentiva. Está abrindo mente, né? É isso aí. Principalmente depois que eu estou vendo o meu negócio nos números. Gente, ó, número, os números não mentem. E são os números que vão te ajudar a tomar decisões mais acertadas. são os números. Ai, Mara, mas eu não gosto da precificação, vem para lá, vem para cá. Então, você vai ter sempre um negócio mais ou menos. Sempre você vai ter um negócio mais ou menos. Nenhuma empresa, gente, ela vai abrir. Você acha que um McDonald's para abrir, o que ele faz? Ele faz todo um trabalho de análise de quantas pessoas têm ao redor, de qual é a distância de uma outra loja do McDonald's, a quantidade de produtos que eles precisam ali, qual é o investimento que ele precisa, qual é a taxa de retorno. A gente falando assim, vai, nossa, é muita coisa, é muita coisa. Aí você, com o seu negócio, você não quer cuidar? Tem que cuidar, gente, desse negócio. Vamos lá, vamos voltando aqui. Então, criar contexto, conexão com a necessidade, desejo, interesse do público e da oferta. Como é que eu posso criar um contexto? Então, isso aqui é a estrutura do post que vende. É uma estrutura simples, é uma estrutura, que foi eu que criei, não, é uma estrutura baseada na neurociência, tá? Na neurociência, que a gente chama de, é o estudo que a gente chama de neurovendas, tá? Neurovendas. Então, essa daqui é uma das estruturas, existem algumas estruturas, mas essa daqui é uma das que você consegue conduzir melhor as pessoas para sair do ponto A ao ponto B. Então, poxa, eu quero que a pessoa pare de simplesmente ver o meu perfil e ela passa a me comprar, beleza, então vamos trabalhar na estrutura do post que vem. Aí, nossa, Mara, essa estrutura tem muita coisa, né? Aí tem que pensar. Pensar dá trabalho, pensar dói. Tem hora que faz, ai, tá queimando o meu cérebro, tá dando dor de cabeça já, deixa eu largar isso. Né? É o seguinte, ó, o problema, a gente começa com o problema, problema de quem, gente? Do público, qual é o problema do seu público? Vocês vão ver aqui parte prática, tá? Parte prática aqui, ó, qual é o problema do seu público? Problema do seu público. Qual é a causa? A causa é do problema. A causa é do problema. O problema é do público. E a causa? A causa é do problema. Solução. A gente começa falando do problema, a gente fala da causa do problema, depois a gente vem falando da solução. Qual é a solução? É o produto que você quer vender no post. Então, quando eu for criar um post, eu tenho que saber a minha oferta. Eu tenho que saber o que é que eu quero oferecer naquele post. E não pensar no tema do post. Depois da solução, eu falo do benefício. Benefício de quê? Do produto. Como é? Como resolver o problema? o problema, né? Os benefícios aqui, ó. Você tem esse produto aqui, ele vai resolver o seu problema. E vai receber... Além de resolver o seu problema, ele vai fazer isso, 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 isso. Benefício. Aí vem a oferta, a oferta do produto. E vem a CTA, que é a chamada para a ação, que é o canal de comunicação. Você precisa definir qual é o canal de comunicação que você vai atuar. Inbox ou WhatsApp. Certo? Os slides... O Renato está apontando aqui se eu vou disponibilizar os slides. Não, essa aula aqui é uma aula experimental da mentoria. Vai ter acesso aqui às alunas do PAP. Essa aqui é uma aula extra. Tá? Os slides vão tudo para lá. Então, gente, reforçando. Por isso que o logista ele tem que entender a estrutura. Ora, eu tenho que entender o quê? O problema do público? Ora, eu tenho que entender a causa do problema que é do público? Ora, eu tenho que entender a solução. Eu tenho que entender o meu produto. Gente, tem gente que não sabe, não sabe qual é o problema que o seu produto resolve. Eu vou comprar um moletom ah, eu vou comprar moletório para o inverno. Eu compro de capuz, eu compro de zíper, eu compro com punho, eu compro ele fanelado, eu compro ele só de malha. Cada tipo de produto, ele tem um benefício, ele resolve um problema. Agora, se você não entende qual é a necessidade do seu produto, qual é o problema que o seu cliente tem, você compra o moletom errado. Mara, comprei um monte de moletom que não era flanelado, meus clientes só querem flanelado. E agora, o que eu faço? Compro errado. Aí, é um tipo de produto que você fica encalhado lá, você dando de graça, às vezes a pessoa não quer. Porque ela, mesmo que seja de graça, não, mesmo que você dê lá 50% de desconto, a pessoa vai dizer assim, mas eu vou pagar, beleza, até 50% de desconto, mas eu ainda vou ter que comprar um moletom flanelado, porque esse aqui não vai resolver o problema. Vocês estão entendendo, gente? Benefício, benefício do produto. Tem logística que não conhece o produto, não conhece, tem que saber o benefício desse produto. A malha, por que eu estou comprando uma malha em vez de uma viscose? Por que eu estou comprando com punha, não sei, ao invés de sem punho? Por que eu estou comprando pijama? Por que eu estou comprando vestido? Quais são os benefícios dessa peça? Por que eu compro um vestido longo ao invés de um vestido curto? Por que eu compro um brinquedo educativo? Por que eu decidi vender brinquedo educativo ao invés de um brinquedo de papel? Por que eu vende brinquedo de papel ao invés de um brinquedo educativo? Não é simplesmente dizer brinquedo de papel agora, oferta. Não! Por que essa pessoa tem que comprar? Gente, nós somos interesseiros. Nós somos interesseiros. A gente vai comprar aquilo que nos interessa. A gente vai comprar aquilo que vai resolver um problema para a gente. às vezes o problema é o menino frechando do lado. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, menino, para de frecha, compra o negócio. Às vezes o problema é esse. A oferta, a oferta do produto, né? E a CTA, o canal de comunicação. Então tem que ter a sua estrutura toda, mas você só consegue fazer a sua estrutura se você entende do seu negócio. Se você não entende do seu negócio, aí você complica. Então é o que eu falo, gente, vender produto infantil não é postar no Instagram, não. É ter o negócio de forma estruturada. Na prática, vamos lá, na prática. Isso daqui, gente, é um texto que eu recriei para uma das minhas alunas do Pavo passado. Então como é que funciona? Quando os lojistas estão na fase de criar conteúdo, por exemplo, desde a semana passada aqui as alunas da turma do Pavo estão criando conteúdo. Estão criando conteúdo para quê? Para fazer o segredo 6. Não, para fazer o segredo 6 não. Para fazer o segredo 6 aqui, que são os anúncios, tá? Já adiantei aqui um pouquinho. Então o que acontece? Elas desenvolvem um post nessa estrutura, tá certo? Com essa estrutura aqui bem bonitinha e elas mandam para mim para eu analisar. Aí eu analiso a arte do post e eu analiso o texto do post, ver se o texto está dentro dessa estrutura. E aí o que eu faço, gente? Para muitas, quando mandam para mim o texto inteiro, eu refino. Eu acabo refinando esse texto. Então esse daqui foi um texto que uma aluna me mandou e eu refinei o texto para ela e ela fez o post depois. Então olha só, na prática aqui, hein? Bem prático aqui para vocês. olha só o problema aqui, problema. Seu filho chora, reclama, se joga no chão e faz birra toda vez que é hora de tomar banho, esse post é para você. Por que eu estou falando desse problema? Porque o nosso produto aqui, cadê o produto? A solução aqui, a solução aqui que a gente quer vender, que é o produto, são as canetinhas de banho. Canetinha de banho, gente, canetinha de banho, vamos lá. Qual é a necessidade de uma canetinha de banho? Tem gente que não sabe a necessidade de uma roupa, mas ainda tem uma canetinha de banho. Você pode pensar assim, nossa, que supérfluo. Não é? Nossa, que supérfluo. Nossa, por que eu vou vender uma canetinha de banho? Qual é o problema, meu Deus, que uma mãe tem com a canetinha de banho? É um brinquedo, é um negócio que muita gente diz assim, é supérfluo. Tem muita gente que vende laço, é laceira, sou laceira profissional, ela faz a merda. Qual é o problema de uma mãe que compra um laço? Eu digo, gente, tem que ter dentro do seu produto para prender o cabelo, para deixar a peça mais elegante, para combinar com a roupa. Tem que entender o problema. Então, vamos lá. Como é que eu venho numa canetinha de banho? Olha só o problema. Se seu filho chora, reclama, se joga no chão e faz birra toda vez que é hora de tomar banho, esse posto é para você. A birra, eu estou falando de birra, qual é o problema aqui? A birra, a criança não quer ir tomar banho. Eu vou falar da causa, da causa do problema. Qual é o problema? A birra. A birra, nada mais é que um sintoma de que a criança não está conseguindo lidar com a frustração, e não sabe lidar com as suas emoções para se comunicar de outra forma. As crianças, geralmente, não gostam de parar de brincar, assistir TV ou desfocar de uma atividade para tomar banho. É natural que relutem com o momento de ir para o chuveiro. Não é isso que acontece? Eu que estou lá, estou brincando, aqui em casa estão no videogame. Hora de tomar banho. Ah, já acham ruim. Então, por isso, que ao invés de tratar o banho como a interrupção da brincadeira, que tal mostrar à criança que ela vai continuar brincando no banheiro? Filho, você não vai parar de brincar, a gente só vai mudar aqui um lugar que você vai brincar, você vai brincar no banheiro. Uma excelente opção para brincar no banho são as canetinhas de banho. Solução. Mostrando aqui a solução. A solução para quê? Para resolver o problema da birra. Nossa, vamos lá. Aí vamos para benefícios, olha quantos benefícios aqui, benefícios, 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 essas canetinhas geram diversão e transformam a guerra em paz. Olha isso, gente, olha que forte. Alguém aqui tem um filho que faz birra na hora de tomar banho? Gente, gente, pelo amor de Deus, quando a mãe pensa assim, principalmente à noite, a mãe pensa assim, nossa, vou dar banho nesse menino, vai começar a briga, vai começar a luta, respirar fundo e vai. Então, você vai transformar a guerra em paz. principalmente à noite, porque o banho faz parte da rotina do sono. Mães que gostam de rotina, mães que fazem a rotina com a criança. A canetinha, rabiz que apaga, é perfeita para escrever em azulejos, olha os benefícios. É perfeita para escrever em azulejos, box, banheiras, ou seja, se você tem box, se você tem um azulejo, se você tem uma banheira, não importa o tipo de material, não importa como é que é seu banheiro. Mas ela vai escrever. A birra aqui passa longe, benefício. Gente, eu quero que essa birra vá se embora, eu quero ter paz no banho. O melhor, aí você pode pensar, né, a mãe, não, mas vai fazer uma sujeira danada. O melhor dessa canetinha é que a brincadeira é sem sujeira, é benefício. Por quê? Porque para limpar, abaixo, eu jogo água. Mãe, terminou o banho, você jogou água, deixa o banheiro limpinho, você não vai bagunçar seu banheiro, você não está arrumando um trabalho para você depois ter que voltar e limpar o banheiro tudinho. Oferta, oferta. Acabaram de chegar poucas unidades da canetinha Rabiz que apaga e uma delas pode ser sua. Olha só, gente, eu ofereci, uma delas pode ser sua. Não dei desconto, não montei combo, não fiz nada que achatasse a minha margem de lucro aqui. CTA, CTA, manda mensagem no inbox para saber mais. Pronto. Então, isso daqui é um conteúdo que você cria na prática. Conselho, toda vez que você for criar um conteúdo, você precisa escrever esse conteúdo em um bloco de notas, em um arquivo no Word, em algum lugar fora a parte. Não vai escrever o conteúdo direto lá no post, direto lá no campo, não. Porque você precisa ler, você precisa reler, ver se faz sentido, ver se não falta um ponto, uma vírgula, alguma coisa assim do tipo, ver se você está conseguindo entender o que você escreveu, aí depois você separa, post 1, post 2, post 3, post 4, porque isso daqui é um tipo de conteúdo para você fazer o quê? Um carrossel. Por que, Mara, fazer em carrossel? Porque o segredo 5 do post atrativo é você trabalhar com os melhores formatos de post, que é carrossel e rios. Por que, Mara, o carrossel? Porque o carrossel você tem mais tempo de leitura. Tem três coisas que o Instagram ama que você faça. É quando você consegue manter o seguidor mais tempo na sua conta, é quando você consegue que o seguidor interaja com você dando clique em alguma coisa, salvando, curtindo, comentando, e é quando ele responde você, que é quando manda mensagem lá no inbox, quando ele responde seus stories, quando ele manda mensagem para você na DM. São três coisas que o Instagram ama que você mantenha o seu seguidor lá. Então, quando eu faço um post de carrossel, nesse estilo aqui, com essa estrutura aqui, é uma estrutura que não é baseada na minha cabeça, é baseada na neurovendas. Você cria uma estrutura que você pega a pessoa, fala de um problema grave, explica a causa desse problema, fala da solução, fala dos benefícios, faz a oferta, faz a chamada para a ação. Então, se a pessoa que tem esse problema aqui, pelo amor de Deus, ela corre para o seu inbox para dizer assim, eu quero dez canetas dessas, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você falou de um problema dessa pessoa. E aí, você pega esse texto aqui e você vai desmembrando ele, post um, post dois, post três, post quatro, post dez, você pode fazer até dez posts, por exemplo, aqui, né? Conselhos para criar produtos que... Conselhos para criar conteúdos que vendem produtos infantis. Aí eu vou, fazendo o texto aqui, texto, 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 posso fazer até dez, certo? Ó, quer conhecer mais sobre o treinamento de 10 mil, manda mensagem de box. Aqui é o CTA. Estão entendendo, gente? Então, você vai fazer o quê? Carrossel. Por quê? Porque mais tempo de leitura, é possível que você consiga mais pessoas lá no seu inbox. Então, você mantém essa pessoa mais tempo no seu perfil, consegue que ela curta esse conteúdo, consegue que ela mande mensagem para você no inbox. então, olha quantas ações você tem dessa pessoa. E tem uma coisa, às vezes a pessoa, ela não curtiu, não mandou mensagem, falou que você no inbox, mas ela teve tempo de leitura lá no seu perfil. Se ela teve tempo de leitura lá no seu perfil, se ela ficou lá lendo os dez slides, tem logística que faz, mas ela não fez só quatro, fez só cinco, não faz dez. Porque se o seu texto for bom e a pessoa ficar lá lendo, o tempo de ler dez é maior do que ler cinco. Mantenha essa pessoa na sua conta. Porque se ela lê até dez, o Instagram entende lá. Quanto mais tempo ela ficar, mais aquele perfil é interessante para ela. Então, ele começa a mostrar mais do seu conteúdo para essa pessoa. E o que a gente quer, gente? Eu quero fazer um post, alcançar cinco mil pessoas. Eu quero fazer o segundo post, eu quero que o Instagram também me ajude a alcançar. Eu quero fazer o terceiro post, eu quero que o Instagram também me ajude a alcançar. Se eu mantenho essa pessoa aqui, eu fiz o primeiro post, essa pessoa viu esse post aqui. Se eu faço o segundo post, as chances do Instagram entregar para essa mesma pessoa são altas. Se eu faço o terceiro post, as chances dessa pessoa receber o meu post também são altas, porque ela está sempre gastando tempo na minha conta. Está fazendo sentido, gente, para vocês? Está fazendo sentido? Então, eu preciso manter essa pessoa na minha conta, eu preciso manter a atenção. Um post é atrativo, impacta ela naquele momento, traz ela, conduz ela para uma oferta indireta, conduz ela para sair do ponto A, de uma pessoa que está só olhando o meu post para mandar uma mensagem para mim no inbox, para iniciar uma conversa e é da conversa que eu vou vender. Agora, se eu não faço isso, esse tempo de resposta, esse tempo de leitura a pessoa não tem, eu só faço foto, 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 onde a pessoa só vê, vê rapidamente, gastar um segundo ali e vai embora, eu perco o tempo de leitura, eu perco esse tempo das pessoas ali. Então, é importante. E o segundo formato é os rios. Por quê? Porque ele, no orgânico, ele tem uma entrega maior, no orgânico. Agora, também, não é qualquer rios. Tem que ser rios de forma inteligente. Não é ficar, como a maioria dos lojistas faz, pega o celular e fica rodando o celular em cima da peça. Não faz isso não, gente. A pessoa, olha, já viu uma vez, pronto, acabou. Rios são vídeos curtos, vídeos dinâmicos, vídeos rápidos. Você ficar com o celular rodando na mesma peça ali. Vamos lá, vamos encerrar aqui. Post atrativo no formato carrossel são excelentes para fazer anúncios. Então, esse é mais uma forma, mais um motivo pelo qual você deve fazer nesse formato aqui lá no carrossel. Beleza? Então, gente, agora você tem duas opções. Ou você faz tudo isso aqui sozinha, ou você pode ter a minha ajuda para te orientar, para dar clareza na sua loja e para crescimento do seu perfil. Como é que eu posso, gente? Como é que eu posso te ajudar aqui? É dentro do nosso programa Acelerador de Vendas, que é o PAV. Eu tenho aqui várias alunas aqui do PAV que estão aqui comigo, estão aqui nessa aula. Essa aula aqui era uma aula experimental aqui do PAV, tá bom? Então, na mentoria, gente, o que acontece lá na mentoria? Você tem quatro encontros online e em grupo. A gente tem 30 dias de suporte individual via WhatsApp. A gente tem plano de ação personalizado e a gente tem um pacote de aulas para execução do plano de ação e acesso por um ano. Um ano. A gente tem a gravação de todos os encontros online e acesso vitalício, tá? Esses encontros aqui, eles são gravados. Amanhã tem encontro do PAV. Então, todos os encontros eles são gravados, tá certo? E tem acesso vitalício. e também você recebe uma série de materiais complementares, recebe uma série de PDFs para você poder imprimir e para você fazer esses estudos, tá certo? Então, o nosso PAV, que é o quê? A nossa mentoria, tá? É a mentoria onde eu consigo orientar vocês. Então, durante 30 dias eu fico disponível lá no WhatsApp para tirar todas as dúvidas, para dar as orientações, para dar direcionamento, tá? Então, você vai poder fazer as estratégias, me mostrar e eu vou dar feedback para vocês das estratégias. Mara, mas eu estou começando aqui, eu preciso saber mais sobre o meu nicho em público. Eu vou te orientar. Não, Mara, eu já estou aqui, eu já vendo bem, já estou com um faturamento aqui legal, mas eu preciso entender aqui e fazer alguns ajustes e escalar com os anúncios. Quem já vende bem, quem já está com um faturamento legal, normalmente a gente costuma fazer o quê? A gente costuma fazer ajustes nas estratégias, melhorar os processos, melhorar os processos de anúncio para essa escalagem. Então, a gente consegue fazer tudo isso dentro da mentoria. Por quê? Porque eu passo 30 dias nessa orientação. Tem muita gente que já fez consultoria individual comigo. A consultoria individual, ela dura uma hora. A gente faz, nossa, Maraísa, em uma hora eu tive outra visão do meu negócio. Então, imagina, se em uma hora você consegue ter outra visão do seu negócio, imagina durante 30 dias. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu faço lá na mentoria é analisar o seu negócio e montar um plano de ação para você aplicar. Então, teve uma pessoa que perguntou aqui, Mara, você analisa perfil? Analise. Mas primeiro, eu analiso o negócio. Porque eu vou analisando o negócio. Como é que está o seu nicho? Como é que está o seu público? Como é que está as suas estratégias de venda? O que você tem feito hoje para vender? Como é que você faz hoje para vender? Quais são as estratégias que você tem a usar? Ah, Mara, eu só faço post. Mas como é que você está fazendo esse post? Para onde é que você quer levar essas pessoas? O que é que você faz com essas pessoas depois? Como é que você reforça? Como é que você conversa com essas pessoas novamente? Ah, Mara, eu não sei. Então, a gente faz toda a montagem do plano de ação e aí sim que a gente vem para o perfil do Instagram para poder colocar o plano, né? Analisar o negócio, entender o negócio e trazer o reflexo do negócio para o perfil. Você vai receber esse plano por escrito, tá? Não é só falado, você recebe esse plano por escrito. E esse plano, eu também gravo um vídeo com a explicação da orientação de cada parte do plano. Então, você recebe esse vídeo e você recebe esse plano de ação por escrito. É seu, tá? Para sempre. Se você quiser ir lá ver todos os dias, você vai assistir isso aí todo dia, toda essa orientação. Ah, Mara, eu fiquei com dúvida. No momento tal, você falou aquilo. Como é que eu faço isso? O WhatsApp. Suporte no WhatsApp. Então, a gente está sempre se comunicando. Você também vai receber um pacote de aula para te ajudar a executar o plano. Porque a orientação, a mentoria é o quê? É a orientação, é o direcionamento. Ó, faz isso. Tá, Mara, como é que eu faço? Ó, tem uma aula, assim, que você vai aprender o passo a passo. É, o aluno vai lá. Assista a aula, vê o passo a passo, aplica, traz para mim. Mara, é isso aqui, tá bom? Ó, ajusta isso. Ah, beleza. O aluno volta e ajusta. Mara, agora está bom. Agora está ótimo. Vai, posta, faz isso. Então, cada orientação é de acordo com a estratégia que o aluno está aplicando. Porque cada aluno tem o seu plano individual. O plano não é o mesmo para todo mundo. porque tem alunos que vendem produtos diferentes, que compram de formas diferentes. Tem alunos que têm uma verba maior para fazer anúncio. Tem alunos que têm verba menor para fazer anúncio. Então, eu analiso cada negócio de forma individual e o plano é individual para cada um. Apesar dos encontros aqui serem grupos, porque a gente faz esses encontros de alinhamento. Por exemplo, esse encontro aqui é um encontro, é um exemplo, né, para você experimentar como é um encontro online em grupo. É desse jeito. A gente vai conversando, vai perguntando, tal, pelo chat, botando as dúvidas. No meu caso, como é que eu faço? Então, aqui, por exemplo, tem várias pessoas que eu não conheço o negócio. Mas, quando começam os encontros online em grupo, todas as alunas já estão com plano montado, todas as alunas já estão com orientação em mãos. Então, eu já conheço todas as alunas. Então, quando alguém manda uma pergunta para mim, Marmara, no meu caso, como é que eu faço isso e isso? Eu já conheço o negócio dela. Então, é muito mais fácil eu orientar. E, às vezes, eu oriento uma coisa para uma e outra que estava fora do radar faz, caramba, isso daí para mim faz sentido também. No meu, Marmara, como é que eu posso adaptar? Adapta dessa forma. E, assim, também tem as tarefas que vocês vão fazendo, vão mandando para mim. Beleza, gente? Então, esse é a nossa mentoria PAVE, que é o nosso programa acelerador de vendas. Quanto é que é hoje para você fazer um investimento, para fazer parte desse grupo? Investimento hoje, gente, tem apenas 12 parcelas de R$159,70, tá certo? Ou R$1.597 à vista. Então, aqui no PAVE, você vai receber direcionamento, orientação e um método validado. Porque, muitas vezes, gente, tem lojista que já fez, assim, ah, Mário, eu já fiz alguns treinamentos, mas, poxa, não consegui desenrolar. Tem pessoas que elas precisam, gente, principalmente lojista que vende produto infantil. A maioria dos lojistas que vendem produtos infantis são mães. E a gente que é mãe, a gente toma conta da casa, a gente é enfermeira, a gente leva a mãe para a escola, a gente faz mil e uma coisa. E aí, a gente consegue, a gente não consegue pensar de forma estratégica no nosso negócio. E, às vezes, por mais que a gente tenha um treinamento na mão, as dúvidas surgem. Então, uma coisa é quando você tem, você segue o seu rumo, você segue o seu plano, você vai fazer as coisas sozinha. Outra coisa é quando você tem alguém que vai lhe orientando no passo a passo ali do que você fazer. E é muito legal, assim, eu faço nesse formato porque é uma coisa que eu sempre quis ter nas mentorias que eu já fiz e eu nunca tive, que é a pessoa ali me orientando realmente passo a passo. Porque eu já comprei a mentoria que a pessoa diz, não, eu lhe acompanho, eu analiso a sua página, eu faço isso, faço aquilo. Mas na hora do pegar para capar, eu ficava sozinha. Então, hoje, o PAV, ele é feito dessa forma, com esse tipo de suporte pelo WhatsApp, porque eu entendo essa necessidade. E cada uma tem um negócio diferente, cada uma vendo um produto diferente, cada uma cria, às vezes, abordagem diferente, está num momento de vida diferente. Tem uns que têm um ritmo de vida mais intenso, tem outros que têm um ritmo de vida mais tranquilo. Então, no PAV, eu consigo fazer essa dosagem através do suporte do WhatsApp. Relaxa, faz dessa forma aqui, você faz dessa forma mais intensa, você pode, você faz isso, você faz aquilo. então a gente consegue fazer essa orientação. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês, quem quiser fazer parte da próxima turma, entra aí, conhece mais, aqui tem uma página onde tem mais detalhes, como é que funciona o programa, quais são os assuntos que a gente vai tratar, a gente trata de todos os assuntos para poder, o mapa, para poder concluir o mapa lá do seu negócio, a gente passa por todos, não se preocupe com isso. e aqui tem uma página explicando, aqui também tem um botão para você poder fazer a sua inscrição. Mara, para que é esse programa? Para quem vende, eu tenho loja física, é para você, se você só vende online, é para você, se você precisa trabalhar em casa para cuidar dos seus filhos, então não pode estar perdendo tempo e fazendo mil e uma coisa, você precisa ter uma estratégia, uma rotina, para você fazer aquilo que vai dar resultado para você naquele momento. Às vezes a gente se perde, isso já aconteceu comigo muitas vezes, eu me perdia, porque às vezes é tanta coisa que tem para você fazer, vamos combinar que no mundo online tem muita coisa para a gente fazer, mas às vezes é tanta coisa para a gente fazer que a gente não consegue parar para pensar o que eu vou fazer primeiro e esse direcionamento é o que eu faço dentro do plano de ação, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso e isso, assistir essa aula, essa e essa e essa para aplicar isso, pronto, esquece o resto por enquanto. Então dentro do Pave a gente faz isso. Então, ah, Maril, se você vende brinquete, se você vende roupa, se você vende sapato, se você vende produto importado, não importa, a gente vai trabalhar com todos os produtos lá, tá certo? Então se você está séria hoje, Mara, eu estou séria, puxa, eu quero levar o meu negócio para o próximo nível, aqui tem alguns depoimentos e tal, vem comigo, vem fazer o Pave, e se você tiver alguma dúvida aqui também, quero falar com a equipe, também fala com a gente lá pelo WhatsApp, muitos de vocês estão nos nossos grupos, então pode chamar o atendimento lá no inbox, no privado, que a gente vai, tirar suas dúvidas, e também pode me chamar aqui, no nosso, no perfil, aqui no inbox, que eu também te ajudo tirando dúvidas, ó, aqui tem quatro mensagens no inbox, então, gente, você tem que ter mensagem no inbox toda hora, eu já respondi algumas hoje, então já entrou mais, então mensagem no inbox tem que ter, tem que ter toda hora, gente, chamando você no inbox, perguntando sobre o seu produto, porque você precisa fazer essa condução das pessoas, né, aqui eu deixei um gráficozinho muito legal para vocês, pegar essa pessoa desconhecida para visitar seu perfil, aí ela vai perguntando mais, até que tem uma hora que ela diz, ah, cara, manda muito mais, quero comprar, tá joia? Beleza? Então é isso, quiser fazer parte do nosso PAV, nosso Programa Acelerador de Vendas, tá aí o link, tiver qualquer dúvida, manda mensagem para a equipe no WhatsApp, se você tiver assistindo a gravação, vai ter um botão aqui embaixo para você também falar com a nossa equipe ou manda aqui, ó, no nosso inbox, beleza? Beijo, gente, fiquem com Deus e até a próxima, hein? Tchau, 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 Obrigado.